É um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios, e você que tá em casa aí, que tá nos aguardando, aproveita e compartilha logo o link dessa transmissão, chama mais pessoas pra acompanhar com a gente, porque a ansiedade, eu tenho certeza que tá a mil. Boa noite, Zé. Boa noite, Cris, boa noite, Guimar, o pessoal que tá em casa, né? Todo mundo aí ansioso pra bater um papo, pra ver as novidades, e a gente aqui desde cedo, né, Cris, ensaiando, pra que ensaia tudo perfeito. Eu já conheço que é assim, a gente trabalha com equipamento, sabe que tem hora que a gente precisa fazer uns ajustes. De verdade. Mas, então, tudo ok. Então, agradecer a todo mundo que tá em casa assistindo, o pessoal aí do YouTube, o pessoal que mandou áudio também, toda a turma desde cedo. Eu falei que hoje ia ter muita novidade e a gente vai ter, viu? Muita novidade. É, muito bem. O que o pessoal vai ficar sabendo hoje, já vou colocar um pouco aqui da minha história no início, né? Sim. Vou colocar um pouco do meu trabalho, dos meus vídeos, enfim, meus projetos. Então, tem muita coisa, muita novidade. E eu tenho certeza que aquele que quer saber da minha vida, a hora é agora, né? A hora é agora de chamar a turma, sentar aí no sofá, fazer uma pipoca. Sim. Que vai ter fofoca aqui até umas horas. E mandar os comentários também, né? Como ele disse, ele já se abriu pra isso, né? Aquele que quiser saber da minha vida. Então, gente, não perde essa oportunidade. Manda aí as perguntas, as dúvidas de vocês, que a gente vai estar fazendo questão de ler. E ele vai ter que responder todas. Então, como o Zé mesmo disse, eu gostaria, Zé, que você iniciasse falando sobre a criança. A criança Zé Milton, né? Bora pegar lá desde o comecinho. Onde nasceu? Quem são os familiares? Onde foi que você passou a sua infância? Me conta aí como é que foi. É, Cris, é assim. Eu nasci aqui mesmo em Mairi, né? Sou filho de Mairi. Nasci próximo do Estira. Sempre eu falo, sou estirense. Nasci lá na beira do rio, pegando peixe, comendo piaba assada, piaba frita. Com a minha mãe, a minha mãe ia lavar roupa. Meu pai também ia dar água aos bichos. Busca água com o jegue no rio, com os carotes. E eu cresci ali na beira daquele rio. Então, eu me sinto um estirense. Eu falo assim, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Estira. Porque a gente só andava lá, né? A gente só convivia lá. Então, eu sou filho aqui de Mairi. Nasci na roça. Minha mãe não deu nem tempo ir para o hospital. Lá mesmo na roça eu nasci. Eita! Facilitou. Eu fui agoniado. Quando minha mãe começou a sentir dor, não deixei ela ir para o hospital. Já pulei logo dentro da barriga dela. Eu sou meio agoniado. Aí, nasci há... Um ano a gente foi morar na Fazenda Piaba, que é uma fazenda que fica próximo do Angico. Ali, do seu João Soares, saudoso João Soares, que é o pai de Toninho, avô de Gustavo, o vice-prefeito aqui de Mairi. Então, a gente cresceu praticamente tudo junto, né? A gente cresceu tudo junto, porque Gustavo, Silvinha, essa turma ia tudo para lá, que era uma chacra. Ia para lá comer banana, ia para lá todo mundo da família, Toninho, seu João, dona Carlinha, a turma toda. Então, eu fui para lá com um ano de idade, né? Com um ano de idade. Quando a gente foi para o Angico, morar no Angico, eu já saí lá da Fazenda, já tinha 14 anos. Tinha 14 anos. Então, a gente viveu tudo junto ali no Angico. A gente nunca saiu daí do Angico, a gente sempre ficou por aí. Então, sou filho do Angico, nasci aí no Angico e a minha infância foi aí no Angico. E até 14 anos, como era esse menino, Zé Milton? Era serelepe ou era comportadinho? Como é? Eu trabalhava com meu pai, Cris, na roça, ele é lavrador, né? Meu pai, Dernival, Dona Maria, trabalhava também quebrando licuri ali na roça para poder dar o estudo da gente. A minha mãe sempre cuidou da gente dessa forma, né? E eu, quando eu estava com 14 anos, 12 anos, enfim, eu trabalhava, ajudava meu pai, né? Lá no campo, ajudava ele na roça e eu já tinha um dinheiro, já ganhava um dinheirinho por isso, por ajudar ele na roça. E um dia, na roça, eu pensei, eu não vou ficar aqui mais nessa roça. Eu lembro como hoje... Estava pequena demais para você. É, eu estava capinando feijão, mas ele, o sol quente, há umas 10 horas da manhã, eu falei, sabe de uma, meu pai? Eu não vou ficar mais aqui. Esse mundo tem muito espaço para mim. Aí joguei a enxada para lá e saí, falei, vou morar agora na rua e vou gastar um meio de ganhar um dinheiro. Mas aqui na roça eu não venho mais, não. Minha amiga, foi uma briga com meu pai nesse dia, viu? Meu pai me xingou, brigou comigo. Meu Deus do céu. Me chamou de todo o nome que ele quis chamar e eu fui embora mesmo. Quando eu... Aí o que foi que aconteceu? Chegando na rua, fui morar no Angico, né? A fazenda era bem próxima do Angico, dava uns 3 quilômetros no máximo. Quando eu cheguei no Angico, aí meu pai já estava morando no Angico, nesse período que eu larguei a enxada. Ele já estava morando no Angico, foi no ano 94. Eu pensei, como é que eu vou fazer para conseguir um dinheiro aqui na rua? Porque na roça eu não volto mais, né? Eu ganhava alguma coisa lá na roça, então eu não vou mais para a roça. Então eu vou ter que trabalhar aqui na rua. O que eu tinha? Um galo de raça e um walkman. Tu lembra uns walkman amarelos que tinha? O que eu tinha era isso, eram os meus materiais que eu tinha naquela época. Com esse desaforo todo? É, com esse desaforo todo que eu tinha era um galo de raça e um walkman. Então eu conversando com um colega meu, ele falou, eu tenho uma máquina fotográfica. Eu tenho uma máquina fotográfica e eu faço um negócio com vocês. Se você quiser, a gente troca no galo. Eu sei que eu troquei o galo de raça que eu tinha, troquei o walkman e voltei ele R$1,50. Meu Deus do céu. Essa máquina ia tirar foto. Botei R$1,50, porque aí, segundo eu, agora ia ser fotógrafo. Falei, agora eu vou trabalhar com foto. Não quero nem saber de eu ir mais nem roça. E aconteceu que a máquina veio com defeito. Levei lá para o Dilton, o Dilton da eletrônica abriu a máquina, conseguiu arrumar o flash da máquina. E aí pronto, agora eu coloquei Milton Fotos. Coloquei lá na parede do meu quarto e coloquei também na parede do quiosque, que estava iniciando o quiosque. O quiosque de Gene, conhecido o quiosque de Gene, na época estava iniciando. E aí eu falei, não. Eu estando com a câmera e eu lá no quiosque, vai ter de ter foto. É, né? A galera vai aparecer para curtir. Quer jogo, é piscina. Eu vou ter de tirar foto dessa turma. Aí comecei o Milton Fotos lá em Gene. Gene, na época que eu cheguei lá, falou, Zé, pode ficar à vontade aí, pode tirar as tuas fotos. Então, tirei muita foto e aí não ficava mais velório. Não ficava batizado. Não ficava futebol. Pronto, dominei. Apesar que tinha dois fotógrafos lá de nome, né? Sim. Luiz, fotógrafo. O atual, que ele não trabalha mais com foto. Mas Luiz, na época, era ele que comandava a área juntamente com o saudoso Benivaldo. Benivaldo, ele tinha uma loja lá e era fotógrafo antigo lá. Aí eu cheguei para o Benivaldo e conversei com ele. Falei, ó, eu estou começando aí, não quero mais ir para a roça. E eu quero começar a tirar umas fotos e tal. Você revela para mim em feira que eu tirava naquele filmezinho antigo lá. Sei, de 24, 36 poses. Outra hora queimava a metade. Meu Deus. Eu mandava, ele revelava em feira e trazia essas fotos para poder eu vender. E eu sei que acabei saindo da roça. Não fui mais em roça, comecei com essas fotos. Depois das fotos, eu mudei para a tal da eletrônica. Aí fui caçar de consertar só em televisão. Foi aí onde eu me lasquei. Ai, meu Deus. Mas as fotos deu certo? Deu. Até aí, mas eu vi que começou a fracar porque todo mundo estava começando. A adquirir uma câmera. A adquirir uma câmera, né? E aí, daqui a pouco, tinha 4, 5 tirando fotos e tal. Eu falei, não, esse ramo de foto vai fracar porque está fácil todo mundo conseguir uma câmera. Então, eu vou começar agora em um outro ramo que eu acho que dá futuro, que é o ramo da eletrônica. Outra briga com meu pai. Meu Deus. Porque meu pai queria que eu fosse pedreiro. Ele falou, não, eletrônica não dá para você não, pai. Você já viu fulano e fulano e fulano? Não ganha nada com isso. Aí ele ficava comparando assim, o mundo de eletrônica. Fulano e fulano, pai, não consegue. Só dor de cabeça. Para com isso. Aí eu falei, não, meu pai. Eu vou continuar. Nessa época, eu cheguei em Vazia do Poço e conversei com um rapaz que tem uma eletrônica que chamava Global. Falei, Global? Agora coloca uma eletrônica numa dica de sócio. Só que o Global dominava a área da eletrônica, né? Ele falou, pronto, se você arrumar um ponto lá, você arruma os aparelhos, eu vou e conserto. Eu consegui, então, esse ponto numa praça e comecei a trabalhar ali arrumando alguns aparelhos. O que foi que aconteceu? Mais ou menos uns seis meses eu trabalhando, mas o Global, tudo beleza, perfeito. Eu ganho meu dinheiro, ele pagava certo a parte que me cabia. Ele falou, Zé, é o seguinte, eu acho que eu consigo ficar só aqui. Você vai, eu vou ficar só. Não preciso mais. Você não me serve mais. Não preciso mais de você aqui, não. Eu falei, rapaz, de novo. Desempregado de novo. E as fotos continuavam, né? Eu continuava com as fotos assim para manter, mas bem fraquinho já o ramo da foto. Aí parei com a eletrônica. Nesse período, parei com a eletrônica. E aí, eu tornei a fazer uma parceria com o meu amigo Tinho. Se ele estiver assistindo aí, ele está lá em Santa Luz. Tinho foi um parceirão meio forte. Tinho falou, Zé, você parou com o Global, ele até parou de lá. Com pouco tempo ele parou também, fechou a eletrônica, não foi mais. Você faz a mesma coisa, consegue o ponto e eu vou lá arrumar os aparelhos para você e te divide. Tira a despesa e divide o lucro. É ótimo. Só que Tinho, quando tinha pouco aparelho, não tinha como ele vir, né? Não compensava, ele vinha arrumar uma televisão, arrumar um rádio. O que era o que eu tinha que fazer? Amarrar essa televisão na garupa da bicicleta. Metê-lo no pedal do Angico para a vaga do poço, para arrumar essa televisão lá. Jesus! Levava a minha farofa. Na garupa da bicicleta. Então, a televisão chegava muito mais quebrada do que estava quando você recebeu. Aí, o que acontece? Eu levava essa televisão até a vaga do poço, para lá arrumar e eu voltar com essa televisão. Ai, Jesus! Para entregar o dono. Muitas das vezes tinha de vir bem devagarinho uma das costelas de vaca. Sim! Senão, muitas danificou o bolo na estrada. Aí, trouxe essa televisão, pegava o dono. Enfim, eu sei que eu fiquei nesse período, consegui comprar uma moto. Consegui comprar uma moto. Cheguei até a comprar uma moto. Depois da moto, comecei a levar os equipamentos. Aí, já levava mais algum equipamento. Eu coloquei ali uma garupa especial, tipo uma... O pessoal chamou de carrega-leite, tipo uma cangaia e tal. E levava os equipamentos. E levava os aparelhos para arrumar. Depois, eu cobrei um carro. Eu falei, eu botei na cabeça. Eu botei na cabeça. Eu vou evoluir, né? É, galo de raça, walkman. Olha o que eu tinha, né? Olha o que eu tinha, já estava melhorando, né? Uma máquina fotográfica, uma bicicleta, uma moto, um carro. Eu vou evoluir. Vamos lá. Um Chevette 79, um Chevette Rett. Esse Chevette Rett, eu cheguei no Vaz do Poço um dia, com a moto. E aí, falei para o rapaz, até velhinho, muito conhecido, meu amigo velhinho aí de Vaz do Poço. Eu falei, ô, velhinho, eu estou precisando de um Chevette para mim fazer aí um trabalho que eu estou precisando. E você tem esse Chevette para trocar na moto. Ele falou, nós troca. Eu tinha uma moto 82, muito zeladinha. Aí, eu falei, como é que nós faz aí o negócio? Ele falou, não, nós faz, tu me volta 500 reais. Mas, eu nunca tinha entrado no carro na minha vida. Vale a me Deus. Eu e Gilmaro, Gilmaro do Lava Rápido Lá, um abraço para Gilmaro, toda a turma aí. Aí, eu falei, Gilmaro, vamos buscar um carro que eu comprei ali. Aí, ele falou assim, que carro, rapaz? Eu falei, eu comprei um carro no Vaz do Poço. E é um Chevette, eu não sei dirigir, tu também não sabe, mas nós dois. Aí, a gente chegou lá, um Chevette a bujão. Aí, o velhinho explicou como era que ligava, tudo certinho. Aí, troquei, né? Fiz negócio com ele e falou, Zé, me diz uma coisa, velhinho. Quem vai levar esse carro? Eu falei, eu vou levar o carro. Jesus! Aí, você já dirigiu? Eu falei, é, uma vez só. Uma vez só o quê? Peguei esse carro. Eu falei para ele, ó, você coloca só na primeira e deixa, que aí eu me viro. Nossa Senhora! Aí, ele ligou, me disse como era. Ele falou, Zé, tu vai devagar, porque na costela de vaca. Ele falou assim ainda para mim. Na costela de vaca, costuma jogar o carro fora da estrada. Eu falei, beleza. Peguei esse carro vindo de Vaz do Poço Panjico. Eu, mas Gilmaro. Gilmaro lembra disso. Quando a gente chegou ali, próximo da entrada do gato, tem uma reta. E aí, eu falei, Gilmaro, eu vim devagar, né? Eu estava com medo de vir outro carro. Meu medo era vir outro carro. Eu falei, Gilmaro, olha para trás aí e vê se vem outro carro atrás aí. Porque eu nem no retrovisor sabia olhar. Se eu olhasse no retrovisor, já era. Acabou? Não me pergunte que macho vindo que eu não sei. Eu estava vindo. Eu estava vindo. A Gilmaro olhou para trás e disse, Zé, tu não sabe de uma coisa. Eu falei, o quê, Gilmaro? Ele falou, ó, o rastro do teu carro está igual a carroça de burro. Assim, cruzando. Eu vinha num canto, eu vinha de outro. Porque eu não sabia pegar o carro reto na estrada. Eu puxava para aqui, quando ele ia, eu puxava para cá. E vinha assim na estrada cruzando. Só num zigue-zague. Agora o medo ficou. Quando eu chegasse no estira para passar na ponte. Nunca tinha passado na ponte. O medo não era. Agora outro carro passava por mim. Era passar na ponte. Quando eu cheguei próximo da ponte, o bujão do carro acabou. Ih! Aí fui no estira, que eu estava pertinho. Comprei um bujão, botei no carro. Botei um bujão. O carro bateu, pegou. E aí veio mais um marido lá para cá. Pô, com esse carro. Aí quando eu cheguei no cajueiro, olha só as distâncias de Manguinhas para o cajueiro. Eu falei, ô Jumaro, esse carro está ruim, Jumaro. Depois que eu troquei o bujão desse carro. Esse carro não teve mais banguela. Esse carro está ruim. Aí o Jumaro falou, oxe, tu não sabe de uma coisa. Tu esqueceu o freio de mão puxado. Ah, meu Deus do céu! Vim de Manguinhas até no cajueiro. No cajueiro. Eu não tinha de um bujão do carro. E eu sem saber, nunca tinha dirigido nada. Aí depois disso o carro também não serviu mais para nada. Aí beleza, chegamos no Angico. Meu medo era subir a ladeira. Aqui é a casa de mãe, fica no alto ali, atrás da igreja católica. E aí eu fiquei com medo de subir a ladeira. Quando quer ter subido uma ladeira? Eu falei, mas eu boto na primeira, ele vai ter que subir. Quando eu cheguei no Angico, botei na primeira e subi a ladeira. Aí quando eu cheguei que parei o carro, a Jumaro falou, é, Zé, vou embora agora. Graças a Deus que nós chegamos. Jumaro, meu amigo. E o Mário foi para casa. E aí eu entrei para dentro de casa. Aí entrei todo feliz e tal. Eu falei, mãe, a senhora não sabe de uma novidade. Eu comprei um carro. Aí a mãe falou assim, meu filho, para que do que é esse carro? Falei, mãe, a senhora não está vendo que eu estou trabalhando em Vaso Poço, num novo trabalho agora. E aí para eu levar as televisão na moto, não está dando para eu levar mais. Eu estou levando no Chevette. E a senhora sabe que eu preciso desse carro. Ela falou, meu filho. Aí citou o nome de um parente dela. Disse, eu fulano de tal. Tinha um carro desse que vendeu a boiada todinha, meu filho, para gastar no carro e não aguentou. Tanto carro quebrado. Olha a palavra da minha mãe. Aí meu pai estava lá sentado numa cadeira, olhou para mim e falou, olha, eu vou lhe dar um conselho. Tomara que meu pai me dê um conselho bom. Falou, você, a partir de amanhã, vai trabalhar mais Persilo. Persilo era um mecânico que tinha lá, o saudoso Persilo, meu amigão. A gente se dava tão bem, né? O pai de Val aqui, Val que instala a câmara. Val de Zá. É Val de Zá. Ah, sim, sim, sim. É o pai de Val de Zá. Aí eu cheguei para o Persilo. Aí o pai falou, olha, você vai lá amanhã no Persilo. E fale para ele que você vai ajudar ele de graça. Porque quando o seu carro quebrar, o Persilo vai arrumar e não vai quebrar nada. Olha a estratégia. A estratégia do meu pai. Minha filha, é bom você ouvir dentro nessa hora. Aí eu disse, né? Aí no dia seguinte eu cheguei lá, né? Aí o seu Persilo, eu vim aqui para... Na verdade, você nem precisava falar o que ia fazer. O Persilo chegava lá, tinha que trabalhar. Ele já colocava logo, já arrumava o que fazia. Ele já falava, que é que nem carro de farinha. Chegou, tem que fazer alguma coisa. Já botava para pegar um parafuso, pegar um macaco, tirar um pneu, não sei o quê. E eu comecei, né? Eu ia ir lá, mas Ney. E Ney lembra disso aí. Ficar lá, mas Ney. E aí, eu sei que, para a gente finalizar a história desse primeiro bloco, que foi só um bloco nisso, eu peguei amizade com o seu Persilo e agora o meu carro quebrava, realmente quebrava na estrada. O seu Persilo ia, me buscava, consertava e não cobrava nada por isso. Eu também não cobrava nada por isso. Nenhum frete, nenhum conselho. Nenhum frete, nenhum conselho. Olha... Pelo menos isso aí deu certo. Eu sempre fiquei com esse Chevette um ano e seis meses, depois toquei de um ano e aí foi. A dica que você do seu pai falou antes, né? É, a dica que o meu pai não conhece. De repente tem alguém que tem um carro aí e está com medo, e aí já fica a dica também, né? Vai ajudar o mecânico. Isso. Procura o mecânico. Procura o mecânico, vai trabalhar. É uma parceria forte aí com o mecânico. Vai ajudar o mecânico, não cobre nada, porque quando o seu carro quebrar, ele também vai buscar seu carro lá na estrada e não cobra nada. E aí, fiz. Aí pronto, fiquei ali pelo Angico e aí cresci ali. Depois fui, saí da eletrônica, fui para a informática, trabalho de professor de informática, comprei uma escola de informática. Manda um abraço para o meu amigo Marlon Luz, que está assistindo aí, que está viajando. A escola de informática foi aonde? Foi no Angico mesmo? Chegou uma escola de informática lá no Angico, depois foi Romilson que chegou com esse curso lá, depois acabei comprando os computadores e abri uma própria lá. E comecei a trabalhar com informática, coloquei o Marlon para ser o professor na época, o Marlon entendia muito de informática. O Marlon foi trabalhar, depois um primo meu, o Rodrigo, também começou a trabalhar, se dedicou bastante. Eu sou assim, Cris, quem me conhece sabe disso. Eu sou uma pessoa que... Eu dou oportunidade para todo mundo. Quando o Rodrigo... Eu vi que o Rodrigo está se destacando entre os alunos do curso, eu falei, Rodrigo, você vai ser o professor. Um monte falou assim, Rodrigo. Eu falei, é que ele consegue dominar o conteúdo. Isso é bacana. E realmente o Rodrigo dominou o conteúdo. Até hoje ele me agradece. Meu primo está em São Paulo, trabalha na área da informática também, e até hoje me agradece. Nós temos outro também, do Angico, o Vanzinho, que está trabalhando na Secretaria de Educação do Governo do Estado de Salvador, que foi meu aluno, que também depois começou a dominar o conteúdo. Eu falei, Vanzinho, você vai dominar a sala. Ele falou, você é o aluno? Eu falei, você. E aí os alunos ficam bem sem querer, mas depois que vem o cara domina, ele acaba que respeitando você. É verdade. Ah, você vai ser meu... Você era aluno, agora... Era aluno e virou professor. E vai dominar. E dominava e dizia como era, quando o cara não acertava que ele ia lá e falava como era, pronto. É, aí ganhava confiança, né? É, então eu cresci ali naquele meio do Angico, vivi por ali. Sempre fiz parte também de grupo jovem, gostava muito de estar no meio dos jovens. Sempre fui... Foi essa pessoa que gosta de interagir com os jovens, né? Sempre que alguém me procurava, eu tentava ajudar. Sempre gostei de ajudar. Sempre gostei de ajudar. Um conselho. Fiquei como diretor jovem mais de cinco anos, ajudando os jovens, enfim. E aí a gente foi crescendo ali no Angico. Depois casei, fui morar fora. Fiquei 15 anos fora do Angico. Hoje tem o Aline e o Isaac, que devem estar assistindo também lá no Ouro Verde. Ele disse que ia assistir. Estão aí comigo. E aí... Essa é a minha vida. É que a Aline Fernandes votou. Estou ligada, papai. Aí a gente estava assistindo mais o Isaac. Então foi assim a minha trajetória ali no Angico. Então eu cresci por ali. E quem sabe... Quem me conhece sabe que sempre... Nunca parei. Sempre inventava uma coisa. Me chamavam de cientista Hulk Hulk. Porque eu inventava muita coisa. O que é isso? Cientista Hulk Hulk, gente? Porque assim, uma época eu fui na roça da minha avó. E tinha morrido uma vaca da minha avó, né? Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar essa vaca toda em esses ossos e vou montar essa vaca lá em casa. Oxi! E aí eu levei essa vaca no meu cheveto. Minha nossa! E aí, rapaz, nessa época repercutiu muito essa questão de que eu ia montar. Porque eu assisti naquele filme dos dinossauros. Ah! Sim, 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 sim. Eu dei aqueles dinossauros do Jurassic Park. Sim, sim. Aqueles dinossauros tudo montados. Aqueles vacas, aquela alçada. É, só o esqueleto. É, eu falei, eu vou montar uma alçada numa vaca. Mas não deu certo, não. Mas aí acabou que pegando esse nome desse cientista Hulk Hulk. Tipo, se Steve Spielberg fez, eu também posso fazer. Eu faço, eu faço. E aí eu sempre inventei muita coisa. Mas o Jumaro aí, o Jumaro sabe aí na rua de baixo. A gente botava som em bicicleta. O Jumaro mesmo já fez muita propaganda política de bicicleta. Botava o som na bicicleta. Depois nós colocamos o som em carroça de burro. Olha! A gente instalava som em carroça de burro. O Jumaro já instalou muito som em carroça de burro. Já instalamos som em trator. Então, assim, a minha vida é uma dica que todo mundo me conhece. Porque eu senti o presepeiro, né? É. Fazer alguma arte. E Jumaro, parceiro forte, né? Jumaro, parceiro forte. É. Até hoje, inclusive, o primeiro carro que Jumaro pegou foi o meu chavete. Um dia eu indo mais ele e disse, Jumaro, que tem vontade de aprender a rodar cá? Ele falou, temos, mas ninguém me dá. Eu falei, eu lhe dou. Pegue aí no volante. A primeira vez, tanto o René, que tá lá em São Paulo, quanto o Jumaro. Eu falei, não, aqui não tem isso comigo, não. Eu nunca tive frescura aqui com essas coisas. Até hoje, no meu programa, é assim, quando o pessoal chega lá na TV. Você quer cantar? Quero. Vem cá. Então, cante. Você quer fazer o quê? Ah, você sabe fazer o quê? Ah, Zé, só quero mandar um alô. Venha, manda um alô. Então, sempre foi isso. O meu programa, que eu trabalho lá na TV, de portas abertas, todo mundo sabe. E depender de mim, precisar de mim, é dessa forma. Não tem frescura. Que legal, Zé, muito interessante. Eu vou aproveitar e vou ler as mensagens logo que estão aqui, porque eu sei que serão muitas e aí eu não vou dar conta. Então, vamos começar. Tiago Benício disse, boa noite. Paulo Sérgio Santos, boa noite, estamos ligados. Isso antes da gente iniciar, né? Mocinha Barbosa, boa noite, meu querido amigo, que Deus te ilumine sempre. Paulo Henrique, boa noite, galera que acessa a rede. Aí a Aline disse que estava ligada, né? Estou ligada, papai. Josafá Ferreira, boa noite, está sem áudio. O que houve? Ah, sim, foi na hora que a gente... Não iniciou, né? É, a gente iniciou de novo, porque a gente percebeu que estava sem áudio. Mas muito obrigada por estar atento e por nos avisar. Maria Matos, estou ligada, Zé. Aí a Aline disse, estou aqui ligada em tudo. Maria Matos riu, né? Não tem como não rir das histórias assim. A gente se acaba, se diverte muito com as histórias de Zé, que não são poucas. Elia Santos, boa noite, Aguimar. Esse cara é muito gente boa. Zé, um abraço, meu amigo. Entrevista maravilhosa, kkk. Maria Matos disse, Zé, estou morrendo de rir aqui. Aí Patrícia disse, nem sabia dirigir, já queria andar na banguela. Perdão de Barracas, o repórter da região. Meu amigo Zé, um abraço, boa noite para todos que estão assistindo. E Jonilson Lima riu aqui e disse, que legal, superação total. Parabéns, Zé Milton. Pois é, então a gente vai interagindo porque, como eu disse, né? Não, foi no YouTube. Porque, como a gente tem muito caso, muita história para contar, a gente vai dividindo assim para eu poder dar conta. Antes de eu dar uma olhadinha lá no Facebook, daqui a pouquinho eu vou lá ler o comentário do pessoal, que todo mundo está participando também. Zé, a gente sabe que, assim, as pessoas, normalmente, quando começam a querer mudar de vida, alcançar alguma coisa, né? Sempre tem sonho. Eu sei que você, durante toda essa trajetória, já deve ter tido vários, deve ter realizado vários também. Mas, assim, me diz qual foi o teu primeiro e mais, sei lá, significativo sonho daquela época. Na época dessas conquistas aí, né? Desses avanços do galo, do walkman, depois a bicicleta. Isso, até dirigir sem saber dirigir e ainda trazer uma pessoa como passagem. É Gil Mário, meu amigo. Que coragem essa tua, viu? Mas me diga aí se teve alguma outra coisa que você quis muito realizar e que logo conseguiu. Ô Cris, eu sempre fui uma pessoa assim, sempre fui um jovem sonhador, né? E eu deixo a dica aí para o pessoal que está assistindo, que seja sonhador também. Sonhar é importante, porque sonhar motiva a gente. É, é verdade. Eu sempre quis ser sonhador, um jovem sonhador. E tudo que eu sonhava, eu realizava. Eu corria atrás para realizar, eu fazia um jeito. E eu conseguia realizar. Por exemplo, o meu maior sonho de todos os sonhos era ser motorista de caminhão. Eu dormia, tinha vezes que eu dormia e eu ouvia o barulho da descarga do caminhão. Eita. Para ser mais preciso ainda, tinha vez que eu dormia e sentia eu acelerando o caminhão e aquela fumaça preta saindo da descarga do caminhão. Eu tinha o maior sonho e a maior vontade. De um dia eu tenho um caminhão. E eu falei, eu conquisto. Eu vou trabalhar no que for preciso e vou conseguir um caminhão. E consegui. Esse aqui não é? Consegui um caminhão. É isso aí. Consegui um caminhão. Aí o que acontece? Eu fiquei sabendo que o Pedro lá de São José, o rapaz lá de São José, tinha um caminhão para vender. Ele falou, Zé, eu tenho um caminhão para vender. É um 1113, um caminhão bem conservado. Tu não sabe lá quem quer comprar um caminhão, não? Eu falei, eu. Olha só. Nessa época, eu já estava morando em Jabuticaba, que eu morei em São José do Jacuipi. No meu percurso de curso de informática, depois que eu terminei em Angico, eu fui morar em Umbuzeiro, fui morar em Serrolândia, fui morar em Maracujá, fui morar em Quixabeira, fui morar em São José e rodei várias cidades. Capela do Alto Alegre, Pintadas, Capim Grosso, enfim, um monte de cidade. E eu rodei com curso de informática. Então, umas eu ia morar, outras eu ficava em uma cidade, ia trabalhar e voltava. Mas, nesse período que eu estava em São José, aí o Pedro tinha esse caminhão para negócio. E eu falei, Pedro, eu tenho um Gol G4, bem conservado também, bem legal. Você não troca nesse caminhão, não? Ele falou, troco. Vamos ver o caminhão. Eu falei, vamos. Minha velha, eu nunca vi um caminhão de perto. Não sei nem como é um caminhão. Aí eu olhei o caminhão e falei, Zé, o diferencial é do grande. Ele me mostrou um monte de coisas, que eu não entendo disso, né? Sei, o que ele dissesse estava dito. O que ele falou, Zé, a bateria não sei de quanto, o diferencial e tal. Eu falei, agora eu quero uma coisa, liga esse carro aí. Eu pensei o seguinte, se ele ligar e o motor estiver bem silencioso, o caminhão está bom, eu vou comprar. Olha. Ele bateu lá, quando bateu, igual um motor de geladeira. Eu falei, pode ligar. Esse caminhão está bom. E era um caminhão pipa. Um caminhão pipa. Na época eu estava precisando para trabalhar lá em Jabuticaba, que eu tinha uma fábrica de pré-modados, eu já estava fabricando bloco de cimento. Então, eu precisava do caminhão, tanto para fazer frete, quanto para entregar meus blocos. É verdade. Eu sei que caiu na hora certa esse caminhão. Sim. Peguei esse caminhão, aí agora comprei o caminhão na mão dele. Eu sei que ele me pediu uma máquina de bloco lá em volta, eu tinha essa máquina lá que eu não estava usando, eu sei que acabei dando o gol para ele e a máquina nesse caminhão. Tudo à base de troca, né? À base de troca. Aí ele falou, Zé, agora o caminhão está aí, você vai levar o caminhão. Eu falei, não. Não, você vai entregar o caminhão lá em casa, porque eu não sei, nunca dirigi um caminhão, não vou me arriscar não. Ele falou, não, é fácil. Eu falei, não, não é fácil. Ele pegou esse caminhão e foi levar, deixou lá em casa. Ele falou, Zé, agora sim, nós fazemos um negócio, mas o tanque não é do carro. O tanque fica fora, você pega o caminhão, depois você ou coloca outro tanque, ou coloca uma carroceria e tal. E aí eu cheguei em casa, menino, quando eu cheguei em casa, eu encostei o caminhão. Aí o pessoal lá disse, Zé, tu comprou esse caminhão velho. Que caminhão velho é esse? Ai, que horror, o povo nem deixa o menino ser feliz. Mas estava feio mesmo. Aí eu falei, não, vou dar uma pintura nele, vou deixar ele bonito, vou trabalhar com ele. E mesmo assim eu fiz, né? Mas no dia seguinte, eu curioso, falei, vou ver se eu consigo funcionar esse carro. Quem disse que funcionou mais? Não tentei no meu jeito. E aí agora, meu filho, a bateria não prestou, eu tive que trocar a bateria. Levei o arranque para arrumar, eu sei que eu gastei 800 reais. Gente! Para começar, viu? Gastei 800 reais, aí eu sei que o caminhão funcionou e tal, comecei a andar nesse caminhão. O Isaac, que está assistindo aí também, lembra do tanto que ele me ajudou para a gente lixar esse caminhão e pintar. O camarada pediu 2.500 reais para pintar esse caminhão. Eu falei, não, eu não vou lhe pagar esses 2.500 não, eu vou lixar o caminhão todinho e vou chamar aqueles caras que pintam a grade. Não tem uns caras que pintam a grade? É. Pronto. Chamei o Danilo na época lá, Danilo falou, eu falei, Danilo, quanto é para tu pintar um caminhão? Ele falou, rapaz, eu nunca pintei caminhão. Eu falei, mas tem uma ali para nós pintar. Está prontinho, já dei massa, já lixei, já está pronto, eu isolo todo dia, você vai pistolar o caminhão. Ele falou, é, tu me dá aí uns 80 reais. 80 reais, porque é o preço do meu dia. Meu Deus do céu. Eu falei, está fechado. Ligo lá esse camarada, duas horas de relógio, bateu tinta nesse carro. Eu sei que deixou todo bonito o caminhão. Aí esse caminhão ficou bonito. Minha filha, quem disse que eu achei mais frete para esse carro? Botei que a roceria, gastei, não achei mais frete. Nada. Ninguém comprou mais meus blocos, não tinha como entregar blocos. Eu sei que eu olhava para o caminhão assim, botei um som. E as viagens que eu fazia nesse caminhão, para entregar alguma mercadoria, alguma areia que o pessoal comprava, alguma coisa, quando eu fazia, no final, a soma não sobrava nada. Teve uma viagem que eu fiz para São José uma vez, entregar uma areia em São José, um pneu estourou na estrada. Eu sei que eu passei o dia, quando eu fui pagar os ajudantes, que eu dei merenda para os ajudantes, eu sei que sobrou 25 reais. Ganhei 25 reais no dia. Falei, não, não dá certo não. Vou parar de ser caminhoneiro. Rapaz, olha, Cris, isso numa vida é difícil. Eu sei que tem um monte de caminhoneiro assistindo aí, Cris, é difícil ser caminhoneiro, cara. Eu hoje prefiro fazer qualquer outra coisa, menos ser caminhoneiro. É mesmo. Quantas vezes eu dormi com febre? Ah, eu sonho foi por água abaixo. Aí quantas vezes eu dormi com febre, dormi com íngua, porque eu não aguentava ver ninguém enchendo o caminhão, eu queria encher também. Era carga de mandioca, era areia, era pedra, o que fosse, eu estava pelo meio ajudando para adiantar. Ah, tá. E eu não aguentava. Eu não aguentava. O pessoal aguentava, mas eu não aguentava, porque era pesado para mim. Então, aí agora me estourou todo. Então, eu falei, não, não vou vender esse carro. Aí, botei o segundo plano aí agora. O próximo sonho. Que foi comprar um Hilux. Ah. Olha como o cara já estava sonhando. É, pois é. Numa Hilux. Eu falei, vou comprar um Hilux. Aí já tinha esse caminhão, já estava com outro carro, um Agile. Já tinha comprado um Agile na época. Tinha trocado uma XRE que eu tinha. E eu sei que... É, e eu sei que eu já estava... Hã? É. Aí eu falei, vou comprar um Hilux. Mas eu pensei, na época, de eu comprar um Hilux, mas o preço do S10 era o mesmo. Minha S10 era mais comercial. Eu falei, não, vou comprar uma S10. Cris, nunca sei de ir lá para a Jacobina, nos Usa Veículos. Acho que tem até hoje essa loja. E ficava sentado, sentado, olhando, olhando essa S10. Essa branca aí. É, essa S10 branca. Ficava sentado o dia todinho olhando. Falei, rapaz, será que eu consigo? Meu Deus do céu. Será que a gente consegue atrair as coisas que a gente quer? Eu falei, será que eu consigo comprar um carro desse ainda? E como é que eu consigo? Imaginando como comprar um carro desse. Eu falei, será que eu compro, meu Deus? Aí chegava para o cara, perguntava para o cara, rapaz, quanto tem um carro desse? Ele era 70 mil, rapaz. Eu sentava lá de novo, fiquei, rapaz, 70 mil. Como é que eu vou fazer 70 mil para comprar um carro desse na época? Eu sei que eu consegui, eu consegui pegar uma, eu consegui pegar uma com o Ari, Ari do Ferro Velho, meu amigo Ari, de Vaz da Roça. Ele tinha um, eu disse, eu tenho um, mas faz negócio. Eu falei, Ari, se tu for cara do rolo, é comigo mesmo. Como é que eu encontro? Nessa época, eu já tinha vendido o caminhão, já estava com o dele do caminhão, já estava com ágil, eu sei que eu consegui comprar esse carro aí. Cris, fiquei quatro anos com esse carro. Já não foi... Quatro anos com esse carro, tendo onda de boas. Já não foi um sonho ruim, tipo o caminhão. Só que esse carro só me trouxe de dor de cabeça. Ai, meu Deus. Esse carro só me trouxe de dor de cabeça. Eu já estava aqui comemorando, Zé. O primeiro dia que eu comprei, até o dia que eu vendi esse carro, só me trouxe decepção. Gente, por quê? O que foi que aconteceu? Para eu encurtar a história, para a gente já pular para o próximo tópico, a primeira quebrada que esse carro deu, ele me levou seis mil reais. Ave Maria. Jesus. Seis mil reais. Falei, não, não tenho condição de permanecer. Não, não dá. Não tenho condição de permanecer. Aí já era distribuidor de remédio na época, já distribuía remédio. Aí já tinha fechado a fábrica de bloco. Aí já trabalhava vendendo energia solar. Tudo nesse período. Eu sei que acabei que vendendo esse carro. Acabei com esse carro, que foi no início aí de 2020, no início da pandemia. Ah, recente. Foi quando eu vim para Angico, né? Que eu morava lá na região do Quixabelo. Foi quando eu vim para Angico. E aí, eu viajando, até com esse carro, eu viajando, foi aí que eu já comecei a gravar os vídeos. E já comecei a gravar o vídeo, porque aqui nós já estamos pulando, que já é o próximo tópico mesmo, Isso. Pronto. Já é o próximo tópico. E foi aí que eu comecei o projeto de gravação dos vídeos. Eu andava pela Chapada Diamantina, entregava remédio na época, e tudo, e comecei a partir daí já vendendo os produtos, e vendo algumas coisas engraçadas, bonitas, e tal. A inspiração foi nessas andanças. Nessas andanças. Aí eu comecei a gravar os vídeos, eu andei aí, muito na Chapada Diamantina, e via muita coisa engraçada, e comecei então a gravar esses vídeos. E aí, veio a pandemia, já tinha muitos vídeos gravados, parei com tudo, porque aí travou tudo. Sim. A gente parou de viajar, parei com tudo, e aí comecei uma nova história na minha vida. Quando eu cheguei em Angico, aí agora já comecei uma nova história na minha vida. Estava recém separado. Nessa época, houve a separação do meu primeiro casamento. Aí agora eu vim para o Angico, fiquei na casa da minha mãe. A minha mãe disse, ó, você fica aqui com a gente. Fiquei na casa da minha mãe, muito depressivo, muito doente, muito com a situação que tinha acontecido. E aí fiquei na casa da minha mãe. Foi quando o João Henrique disse, ó, eu estou passando teus vídeos aqui na televisão, pode ir na TV. Falei, pode. Ia lá para a TV Muita Alegre, ficar lá, mas o João só prestava para dormir. Ai, meu Deus. Eu vou apresentando lá o programa e eu dormindo. Eu estou dormindo. E eu dormindo. Aí agora o que acontece? O João disse, Zé, o primeiro vídeo que eu gravei, que ficou assim na minha mente, porque quando eu comecei, eu coloquei muita foto e depois eu comecei com o vídeo. O primeiro vídeo eu gravei lá na Nova Aliança de Baixa Grande, aquele onde o pessoal coloca a barraca ali, onde fica de Baixa Grande, para Jamacajuba, tem um pessoal que coloca umas barracas. E eu parei lá uma vez para comer um milho. E falei, eu vou fazer um vídeo. Meu primeiro vídeo foi na Nova Aliança. Foi ali que é onde tudo começou. Aí eu coloquei esse vídeo na rede social e começou esse vídeo dando uma repercussão. Eu até fazendo um protesto, falando para os políticos, ajuda esse pessoal que trabalha, faz uma barraca nova para eles. Esse pessoal trabalha para fazer a feira, precisa. Aí foi onde começou a trajetória dos vídeos. Aí pronto. Aí não parei mais de gravar vídeo. Aí tudo que eu vi eu queria gravar. Aí não parei mais de gravar. Aí nessa época que eu comecei a gravar os vídeos, que agora já era um novo projeto de vídeo, o pessoal começava a falar de mim. Isso está louco, está depressivo. E na verdade, Cris, naquele momento foi uma coisa que me ajudou muito. Ao contrário, era uma válvula de escape. Era uma válvula de escape que eu ali estava. E eu gostava muito quando eu estava com as pessoas brincando, conversando, gravando os vídeos. Aquilo ali me ajudava bastante, sabe? E aí eu comecei por aí. Quando eu comecei a engatilhar nos vídeos, aí não parei mais de gravar. E o pessoal começou a gostar dos vídeos. Porque eu gravava muita coisa engraçada. Era o homem da boca maior do Brasil. Era o homem que beijava sapo. Que deu muita repercussão. Era o cobói, o lampião de Mundo Novo. Então eu comecei a gravar muito vídeo, de muitas coisas que eu vi. Isso começou a dar repercussão na minha rede. Então o projeto de vídeo iniciou por aí. Começou por aí. Eu sei que hoje tem quatro anos que a gente grava direto e não para. João ia ser candidato para a gente encerrar aqui o bloco de vídeo. João ia ser candidato. Eu lá, mas João direto na TV. Eu disse, Zé, não vou poder mais estar na TV. Tu quer ficar no meu lugar? Porque eu vou ter... Eu não posso mais trabalhar. Tenho que fazer minha campanha. Eu vou ser candidato a vereador. E você quer ficar no meu lugar? Eu falei, fico. Ele falou, agora começa segunda-feira. Eu falei, tranquilo. Gente, isso é mole. Na primeira semana, bati o recorde de audiência. Não sei como o povo me assistiu, mas bati o recorde de audiência. Todo mundo querendo ver o que você ia aprontar, né? Com certeza. E isso me ajudou bastante, Cris. Eu na TV. Levantou o meu ego. Me ajudou bastante. Eu feliz com aquele projeto. E aí não parei mais ali. Mas, João... Eu falei para o João. João, eu também vou ser candidato. Aí o João não acredito. Eu disse que nada, pai. Tu vai ser candidato a vereador. Eu falei, vou. Vou ser candidato a vereador. Você vai ser deputado a deputado dele? Foi. Mas eu fiz com o João depois uma brincadeira com ele porque eu ia ser candidato a deputado mas brincando, né? Sei, sei. Mas esse de vereador era verdade. Sim. Porque eu já estava participando dessa reunião do PC do B. E eu falei, eu vou ser candidato a vereador. E o doutor Wendt já está com o meu nome lá para ser candidato. Agora? Não, naquela... Ah, tá. Porque como eu cheguei no Angico como eu cheguei no Angico eu não tinha opção nenhuma. Eu tinha que tirar para todo lado. Eu falei, eu vou tentar arrumar um negócio para mim. Aí o João ficou pensando que não. Foi quando eu fiquei no lugar dele aí o doutor Wendt falou para ele e disse, João, você se afastou. Agora o Zé precisa se afastar também. Porque o Zé vai ser candidato. Foi aí que ele acreditou. Foi aí que ele acreditou. Porque eu realmente sei que é candidato. Aí essa é a primeira... Daqui a pouco a gente vai entrar na questão de política. Aí tem muito assunto aí para frente. Certo, aí. Mas aí é só para tu dar uma atenção ao pessoal que está aí. É, isso. O pessoal aqui do Facebook. Pronto. Então vamos aqui no Face. Joselito SDP Sena diz Boa noite, povo de Mairi. Quero ver a banda... Ah, tá. Pedindo para ver a banda Samba do Pretinho. Ele está pedindo desde a semana passada, né? As Machonas de 2024. Exato. Iraíl da Andrade. Parabéns, Zé. Você merece tudo de bom. Cristina Santana diz Boa noite. Raíl da Lobo. Boa noite. Estou ligada aqui em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Joedson Cardoso. Joedson de Rio Claro, São Paulo. Parabéns pelo programa. Jair Rios. É show. Sonha e realiza, Zé. É isso aí. Vanuzia da Paixão. Boa noite para todos. Estamos todos assistindo. Barulhos, ó. Renivaldo Gonçalves. Quem tem casa, Zé, Zé. Aí, Luísa Oliveira está ali parabenizando. Diz que é Rio de Janeiro para a Bahia. Paulo Sérgio diz Zé, você está acostumado com essa vida dura. Muito legal. Alá, Elson Almeida. Boa noite a todos de Mairi. Renivaldo Gonçalves continua. É Barril. KKK. Judite Oliveira. Gostei desse bate-papo. Lembro do tempo bom da roça. Muitas histórias. Parabéns. Aí, Paulo Sérgio disse que a família Lima está ligada. Nego Santos, parece. E esse é Guerreiro Inteligente. Mone Barbosa. O distribuidor de balas no ônibus escolar. É você também, Zé? É. Me conta essa resenha aí, que essa eu não conheço. Ô, Cris, eu trago bala para os alunos. Porque eu estou estudando, né? Sim, sim. Depois de um bom tempo eu fora da escola. E aí, eu precisando concluir meu ensino médio, falei, rapaz, eu tenho que estudar. Voltei agora, né? Estou no segundo ano. Rapaz, é aquela coisa na escola. É uma graça. E os alunos gostam de mim demais, porque eu trago bala para todo mundo. Sim. E aí, todo mundo hoje recebe bala no ônibus. E aquela coisa. A gente faz amizade, né, Cris? Sim, com certeza. Fazer uns laços de amizade. Então, Mone está lembrando aí da bala. O distribuidor de bala. Neide Santos disse que quem tem histórias é. Senta que já vem história. E Renivaldo Gonçalves disse que falta falar da escola de computação. Deve ter alguma resenha aí que tu esqueceu de mencionar, viu? Vai lembrando aí para depois... A escola, Cris, faliu. Eu sou um falidor de empresa. Teve uma vez que eu fali em três empresas, Cris. Eu fali em a escola de computação. Eu fali em a fábrica de bloco. Eu fali em distribuidora de remédios que eu tinha. Eu fali tudo. O que é isso? Eu vou te alegrar e se segura, pelo amor de Deus. Eu acho que eu não nasci para negócio. E quando eu entrei na TV Monte Alegre, no primeiro programa, João me chamou e disse tu vai falir minha TV. Uma tragédia anunciada. Eu comecei com muita brincadeira na TV. Porque eu falei para João, João, eu quero um quadro na TV. Agora, se for um quadro que não seja dinâmico, que seja um quadro que não sirva para ajudar as pessoas e tal, eu não quero. Eu não quero. Eu quero um negócio para eu ajudar as pessoas e brincar. De maneira divertida também. Eu não quero levar nada a sério. Inclusive, alguém já mandou alguma matéria para o passado. Ele disse, rapaz, ele está com muita brincadeira nisso aí. Aí João disse, é, velho. Você quer mandar uma coisa séria? Mande para mim. Porque medir, eu passo um negócio mais sério. Mas é aí, não. E meu programa só tem o número de jornal, mas não passa uma notícia. É só resenha. Não tem uma notícia. Você pode assistir o jornal da noite que não passa uma notícia. Eu já vi um jornal sem notícia. Porque João tirou. Porque eu não estava lendo mais. Ele colocava lá no... Não adiantava. Não adiantava. Quando o Gustavo começava a botar as notícias... Gustavo, tira isso daí que eu não sei ler. Quando eu começo a gaguejar, é pior. Aí tirou tudo. Mas o povo, graças a Deus, que não cobraram essa notícia. O povo não cobrou, não. E está dando certo. Em outra hora, em outro momento, assiste a notícia. E o pior de tudo, não vou te contar agora. Tem hora que eu quero o João na audiência. Vixe! João, teve uma semana mesmo. Teve uma semana aí que o João não ganhou uma para mim. Aí ele ficou virado o bicho. É. Não ganhou uma. Falou, rapaz, já vi. Se é quase presepada dele, eu não estou ganhando. Passou um mês eu dando só pena, João. No ar. Eu falei, não, João. Aqui você vai ter de obedecer. Quem manda agora sou eu. Aí eu falei para o Gustavo, Gustavo, eu vou mandar aqui, porque o João é o dono da TV. Se eu começar a bater nele muito, vai me tirar. É, né? Por favor. Aí o Gustavo falou, é, rapaz, desse jeito. Eu falei, eu manderei, né? Aí hoje eu ganho uma audiência, ele ganha outra, é assim. Se você for lá ver, é assim. Você vai deixando, né? É, tá equilibrado. Porque se nós for assim, desse jeito, não dá. Já viu o empregado querer ser mais que o patrão? Não tá, não. Aí não dá a pena. Ai, meu Deus. Gente, é como vocês estão dizendo aqui, Zé. É só resenha, viu? Que maravilha. Como eu estava esperando por esse momento e que bom que esse dia chegou. Marcinha Silvana diz, boa noite. Aqui é Márcia do Porto Feliz. Gabriela e Carvalho. Boa noite, Zé. Você é top. Parabéns. Nora Ney Trindade diz, boa noite, Zé. Uma figura. Figura? Aqui é o Albo todinho. Vilmar Santos. Parabéns, Zé. Tamo juntos. Credemilton Santos. Parabéns, Zé. Mil de sucesso. Tô ligado em Guarulhos. Ai, ai. Irai Serqueira. KKK. Mas antes de falir, você me deu um certificado de melhor técnica de fermagem de Uruçul. Oi? Irai. Ainda bem, né, Irai? Pelo menos isso. Ai, meu Deus do céu. Vai, Irai. O que foi? Irai foi lembrar. Oi, Irai. Tu não lembra dessas coisas, não, Irai? A entrevista vai parar. Talvez. Tem coisa aí, viu? Eu falei. Pois é. E eu vou ler todos os comentários. Pode ler. Pode ler. Pode ler. Gabriel Maraújo diz, boa noite, Zé. Muito divertido. É resenha demais. E Credemilton diz, chama o guardinha para trabalhar com você. Merece boa sorte. Neide Santos preocupada. A misericórdia, Zé. Você não vai falar o café dos garim, não, né? Ai, Maria. Pior que eu que gravo o café do garim de Neide. O povo tá com medo já. Ai, meu Deus do céu. Ok, então, continuando. Vocês já perceberam, né? Que a conversa toda vai ser nesse ritmo. Então, se ainda não convidaram mais pessoas, se não compartilharam o link, por favor. Façam isso agora. Isso é só o começo. É só o começo. Eu tentei no início, Cris. Eu tentei levar um negócio certo, mas eu não consigo. Não dá, não dá. Não é você, não é você. Pronto, a gente parou nos vídeos, né? Você começou a fazer os vídeos em suas andanças pela Chapada Diamantina. Aí você falou o primeiro vídeo, a repercussão. Agora me fala mais um pouco. Aí, normalmente, tu escolhe o teu alvo principal na hora de fazer um vídeo. É o quê, por exemplo? Eu sei só. O que eu chego e gravo? Pra mim, todo lugar é um estúdio. Qualquer coisa. Pra mim, é na frente de um carro. É na frente de uma fazenda. Pra mim, tudo é um estúdio, né? Eu não tenho isso. E outra coisa, Cris, que é importante, que eu quero até deixar uma dica pra você que tá assistindo aí, que quer começar um trabalho, um empreendimento. Não se preocupe com equipamento, não. Você tem o básico, começa com o que você tem. Eu comecei com o celular, rapaz, a gravar aqueles vídeos. Aí vai, o pessoal começaram a me reclamar. Diz assim, Zé, sai da frente, rapaz, dos vídeos. Que eu colocava pra fazer a selfie e eu saía na selfie na frente. Mas eu não tinha o tripé, não tinha nada, não tinha... Como era que eu saía? É. Falei, não, rapaz. Não tinha que segurar. Eu falei, fique na sua. Mas só que eu usei uma estratégia ali de marketing. Sim. Através daqueles vídeos saindo na frente, eu ficava conhecido. É, né? Porque, por exemplo, o vídeo que estourou, o vídeo do homem beijando sapo, o Zé da Gega, lá de Vaz do Poço. Meu Deus. Estourou. Foi um dos vídeos que estourou, eu na frente, ó, com a carona na frente. Estou, hein? Tem, tem, Zé. O vídeo de Andrique, Andrique Mota tocando com o Chuco do Piseiro, estourou também, eu na frente. Eu de carona. Deixa eu levar. Deixa eu aproveitar pra me aparecer. Vou aparecer. Aí foi se destacando os vários vídeos e eu também apresentei. Só que eu me preocupei com a questão, eu não tinha condição de comprar uma câmera melhor, não tinha condição nenhuma. Aí eu falei, não, isso o tempo vai... Não, ia deixar de fazer por conta disso. O pessoal reclamava, às vezes, eu falei, o seguinte é esse, meu amigo, enquanto eu estiver com a minha câmarazinha, eu vou gravando do meu jeito. É um cinema sem roteiro, eu conversava muito com o Léo, até mandar um abraço pro Léo. É, foi o primeiro vídeo aí, foi da barraca aí, lá da Nova Aliança. Nova Aliança. Eu falei, não, eu nunca vou parar meus vídeos por questão de equipamento, não. Vou trabalhar com o que eu tenho. E meu celular era bom, o áudio saía bom, a imagem também era boa, era um Samsungzinho, eu nem lembro o que Samsung era. E eu sei que eu me dei bem. Eu comecei por aí, vai dando certo. E Cris, eu comecei a perceber que eu comecei a ter uma certa influência, ter um certo conhecimento. E esses vídeos começaram a trazer benefícios pra mim, que a gente vai entrar nesse tópico aí daqui a pouco. Sim, sim. Teve benefício aí desses vídeos. Então eu comecei assim, eu dou a dica pra qualquer um, quer começar numa profissão, uma coisa, começa com o que você tem, não invista muito, pode dar errado. Não pode falar. Eu já vinha já das falências, já. Eu já vim machucado das falências, falei, não, não vou. Não vou investir muito não, porque vá que não dê certo. Vá que não dê certo esse negócio. E aí, pronto, eu sei que eu não parei mais de gravar e comecei a ter uma repercussão boa. Começou pessoas a me chamar pra gravar também. Tem pessoas que me chamam, agora Cris, uma coisa, eu nunca cobrei nada pra ninguém pra gravar esses vídeos. Sim. Nunca. Zé, eu preciso gravar, eu vou. Quanto é nada. Olha que bacana. Eu vou lhe pagar, eu falei, não, eu quero divulgar o seu trabalho. Eu vou mandar aqui pra Guimar o vídeo do sapo. É o do sapo, Guimar, que tu quer? É. Que ali eu não achei também não, mas eu tenho ele aqui facinho aqui. Ah, pô, esse é o Zé da Jega, o beijador de sapo, Guimar. Esse cara aí, ó. Esse aí foi o vídeo que estourou aí. É, que a turma até hoje fala. E o sapo, e o homem do sapo, né? Meu Deus. Então eu nunca quis cobrar, Cris. Meu objetivo era só um, nesses vídeos aí. Era mostrar pra o pessoal os nossos talentos, os nossos artistas, o nosso artesonato, o povo da região, eu queria mostrar isso. Sim. E um cinema sem roteiro, que nem eu conversava com o Léo, falando de Léo aqui. Léo disse, Zé, grave sem roteiro. Sim. Não faça negócio programado não, que hoje tá dando certo, essas coisas em cima da hora, de todo jeito. E eu comecei a gravar assim, igual o Léo mandou. É o autêntico real, né? É, eu comecei e aí deu certo. Eu comecei e deu certo. O importante é que você tava na frente e todo mundo lhe via. Todo mundo lhe via e fui fazendo amizade. E ficou conhecido. E já tinha história, já era rodada, mais do que tudo. E acabei fazendo história, né? Com isso aí. E graças a Deus, tem muita coisa ainda pra contar aqui, né? Esse salve, salve. O homem beijando sapo, o seu Zé da Géga. É, o seu Zé da Géga beijando sapo. A Agma tá reproduzindo aí. Esses vídeos aí foram uma graça, rapaz. Esse rapaz mora aí na região do Vasco Poço. E eu fui gravar esse vídeo. Como eu já conhecia, Cris, todo mundo. Sim. Ficava bem mais fácil. É verdade. Eu chegava lá, que não cheguei aí no CTR, Bom Jesus. É o Renê que é o dono. Renê, seu Zé da Géga tá aí. O que é que tu quer, Zé? Ficava um sapo. Chamei ela aí. Aí já foi aquela coisa. Todo lugar que eu andava, como eu já era conhecido, então ficava mais fácil fazer essa conexão com as pessoas pra gravar algum vídeo. Então, outros não deixavam. Aí assim foi, né? Eu fui superando tudo isso. Fui superando também as críticas. Muita crítica. Muita gente me criticava. Eu imagino. Falei, não, vou parar com isso não. Vou continuar. E aí hoje, muita gente começou a partir de mim. Tá vendo? Tem uma Donnellis que tá gravando bastante. Aprendeu comigo praticamente. Ele falou, Zé, foi meu aluno de informática na época. E ele aí até hoje, a Donnellis grava e é feliz. Eu ajudo ele no que ele pode. Eu já dei microfone a ele. O que eu posso passar pra ele, eu passo, sabe? Uma pessoa que eu admiro pelo trabalho. Assim, Cris, eu sou uma pessoa que eu tô pronto a ajudar qualquer um. Independente de qualquer coisa. Pedão de Barraca, quem tá assistindo aí, que hoje é um repórter que tá crescendo muito na rede social. A rede social dele, Pedão de Barraca no YouTube, você pode ver lá. Tá crescendo muito. A Gabenão, que tá assistindo aí também, que é um grande repórter, uma pessoa humilde. Marcelo Augusto tá assistindo também. É, Marcelo. Marcelo Augusto. Eu já participava de qualquer um. Sim, sim, sim. Eu fiz assim uma amizade muito grande, Cris. Que inclusive, aproveitar e convidar a turma que dia 17 é o nosso encontro. Encontro dos amigos lá na cabana do Birosca, lá em Hugozeiro, que é o encontro pra gente poder resenhar essas coisas, né? Sentar todo mundo da imprensa ali, bater um papo, comer uma piabinha, um negócio que lá tem vários tipos de comida boa. Um abraço pra... Aproveitar, Cris, deixa eu mandar um abraço pra turma de Guarulhos. Fique à vontade. Que Guarulhos tá todo ligado agora, o pessoal de Guarulhos aí, que eu ainda não mandei alô. Meus tios, minhas primas, meu tio Chave. Eu consegui muita gente lá em Guarulhos com essas viagens que eu fui em São Paulo. Que foi através dos vídeos. Sim. Que eu conheci São Paulo, que eu conheci Brasília, que eu conheci Salvador. Nunca tinha ido em Salvador, Cris. Um homem, um velho... Um velho. É de volta aqui ou é... É Lola, né? Lola tá ligado lá em Campinas aí. Sempre assiste a gente. Eu nunca tinha ido em Salvador, Cris, um homem velho com 41 anos. Fui através dos vídeos. Então, esses vídeos trouxeram bastante benefícios. A gente vai estar falando disso agora aí. Então, assim, é um trabalho que pra mim é gratificante. O Pedrão gravando aí também. Depois veio o Vaz a Live, a galera toda aí. Eu sei que hoje é uma grande... Uma galera grande. E a gente tem uma amizade muito boa, bacana, sabe? Eu gosto dessa turma toda. Quando eu visitava Morro Verde com a Eguimar, não esqueço disso. Eu sempre fui uma amante da comunicação. Sim. Eu visitava a Eguimar na Morro Verde. Sempre mandava recado, cartinha pra Eguimar ler. Eguimar que foi um pioneiro na comunicação aqui na nossa região também. É verdade. É um que fez a história e faz a história dele. Enfim. Então, assim, é um aprendendo com o outro, né? Um incentivando o outro. E cada um tem o seu modo, né? Eu vim de gravar lá no estilo de... E eu tinha o sonho de ser locutor. Falei com a Eguimar uma vez. Vim aí na rádio e a Eguimar. Falei, Eguimar, tem um sonho de ser um locutor. Ele falou, por que tu não grava uma hora? E manda pra uma rádio tua voz. Eu falei, eu vou gravar. Arrumou um estúdio, Eguimar. Ele falou, arrumo. Já era só um dois mil, conversou com o Florin. Sim. Com aquela paciência e tudo. A gente foi lá e gravou um CD. Olha aí. Paguei as suas Y313, rádio Jacobim da FM, modulando 104,9. Uhul! Naquela época era 99,1, né? Acho que mudou a frequência, mas não sei. Continua? Continua? 99, né? 99,1. 99,1. Quando eu cheguei lá na Jacobina pra visitar a Jacobina, eu fiquei encantado. Era tudo aquele discão de vinil. Era tudo analógico ainda. Eu não tinha nada digital. Era, gravava na fita cassete. Tempo do Tatuzinho, da Romilce Reis, doutor Joaquim Valuarte. Aquela turma toda. Eu lá no meio. Eu gostava de comunicação. E aí, fez o concurso pra Locultor. Eu não fui selecionado. Foi um rapaz de Vazia Nova. E aí, eu andei com esses CDs em algumas rádios, né? E aí, eu cheguei um dia, cheguei um dia lá em Vaz do Poço. Aí, Cone, um colega meu, amigo meu, que me acompanha sempre aqui, disse, Zé, mostra esse CD lá na Veja Flor. Eu falei, é mesmo? Rapaz, quando eu cheguei lá, a gente tirou os pés comigo. Sai daqui, rapaz. Não quero ver CD de ninguém. Aí, pronto. Acabei que eu sonhei. Mas, graças a Deus, não parei, né? Não parei. Tô aí na luta. Mandar um abraço também. O pessoal do Guarulho manda um abraço. Mandar um abraço para Icandu, rapaz. Dona Laíde, a família todinha assistindo lá. Eles assistem todo dia, Cris, o jornal. É o Paulo, é o Sérgio, é a Ana, é a turma toda. Dona Laíde, comendo café com farinha e assistindo. Que maravilha. O bom de tudo isso, Zé, é que você sonha, você vai em busca e quando você vê que o sonho não dá certo, você deixa pra lá e começa uma nova história, né? Eu não paro, não. Pra você, a vida, de fato, é igual andar de bicicleta. Se parar, cai, né? Então, bora continuar. É verdade. Ó, Cris, antes de tu mandar os valores aí, a turma do segundo ano, tá todo mundo ligado. Eu disse, manda alô pra nós do colégio. Eu tava esquecendo já. A gente, se vocês não comentam, é bom comentar. Pode comentar aí na live, que eu vou mandar alô também aqui no meu zap. A Gabi, a turma toda lá do segundo ano, tá todo mundo ligado aí, ó. Abraço pra Gabi, pro Anderson, a Silvana, a turma toda de manguinhas tá ligada aí. Todo mundo aí do segundo ar, viu? Todo mundo. Abraço pra vocês aí, que vocês dizem que tá ligado. Tá mesmo aqui a turma. A Lina e minha filha tá ligada. O Valci da Casa Sampaio, que é um grande parceiro nosso, lá da TV Monte Alegre, que tá aqui ligado também. Abraço pro Valci. Abraço pra essa turma. A Lina e minha filha tá ligadona. A turma toda aqui mandando alô, né? Que tá aí. O Renato. O Renato mandou até áudio, Cris. Mandou até áudio o Renato. Olha. Quer ver o áudio do Renato? Vou soltar. Vou soltar aqui pro ver, ó. O Renato é de pintadas. Sim. É, só que ele trabalha, ele não trabalha não. Rio de Janeiro, essa região toda aí, que trabalha pra esse mundo aí. Ele assiste também, é um fã do programa. Vou ver o áudio do Renato aqui, ó. Olha o homem aí, rapaz. O homem aí da região de Mairi, Bahia. Primeiro vai ser vereador, depois você vai ser o prefeito de Mairi. Escuta o que eu tô te falando nessa sexta-feira aqui, dia 3. Vai ser o vereador agora na próxima e na próxima vai ser candidato a prefeito. E vai surrar aí, hein, Zé? Porque esse trabalho que você faz aí, cara, é espetacular. Olha aí, Renato. Abraço pra você. Que legal. Eu recebo muita mensagem, Cris. É muita mensagem durante o dia. que esse trabalho me promoveu. E isso também é o que te dá gás, né, Zé? Pra poder permanecer, pra continuar. Quando a gente dá a cara a tapa, porque você riu brincando que colocava o celular, colocava a câmera pra fazer selfie e tomava a frente. Mas assim, a gente precisa do gás. A partir do momento que você aparece, que você disponibiliza a sua imagem para o público, você agora se sente na obrigação de estar sempre ali, né? Alimentando essa rede. É verdade. Continuando com esse serviço. É, aqui no YouTube agora, Marcelo Augusto disse, Zé tá parecendo Rodolfo da dupla ET e Rodolfo. KKKK. Um abraço pra Marcelo Augusto. Esse Marcelo Augusto. Acompanhando a gente. É, pedão de barracas de Zé. Fala do grupo Os Marretas. A gente vai falar daqui a pouquinho, viu? Segura aí só um tiquinho. Gleide Gomes. KKKK bateu recorde porque a família Gomes é muito grande, primo. Tiago Benício diz, Zé manda um abraço para o pessoal de Guarulhos. Observação, a dona Vinha está assistindo. A minha tia, Vinha, ela sai da casa dela, sobe uma escada, ela já é uma senhorinha bem de idade, sobe uma escada para assistir com a turma, na casa de chave, lá no primeiro andar, todo mundo lá na sala, uma televisão enorme assistindo agora. Tiago Benício, um beijo para a senhora. Eu fui lá em Guarulhos, ano passado, esse ano, eu fui as carreiras em São Paulo, não consegui ir em Guarulhos, pela gema puxada. Porque eu cheguei em São Paulo, Cris, no sábado, 3 horas da tarde, e tinha o evento de Maguila à noite. Sim. Só deu tempo eu tomar banho quando cheguei, tomei um banho, descansei uma hora e já subi a Campo Limpo. Não deu para eu ir em Guarulhos. Então, era porque eu ia viajar para São Paulo na quinta. O projeto da viagem da quinta não deu certo, viajei na sexta, não pude visitar Guarulhos. Ficou o pessoal lá me esperando e eu não pude visitar. Mas agora, no próximo, eu faço igual ano passado, tia Vinha, eu já vou direto para a sua casa. E aí, já paro aí, eu já paro na frente da sua casa. E quem quiser me buscar, que vai me buscar aí. Pois é. Está vendo aí, né, tia? Cobre é isso dele, viu? Marcelo Carvalho diz, José Milton é o cara. Vamos dar continuidade aqui. Você disse que esses vídeos trazem benefícios para você. Quando tu diz que esse trabalho com os vídeos te traz benefício, tu está se referindo a quê, exatamente? Porque tu já me disse que não cobra, né? As pessoas pedem para fazer o vídeo e você não cobra. Me diz aí como são esses benefícios. Cris, o primeiro benefício que eu tive, eu era doido para alguém me chamar e falar assim para mim, eu sou seu fã. Vira ídolo de alguém. Sabe, eu falei, rapaz, como é que eu faço para virar um ídolo? Eu era doido para alguém me chamar de ídolo. Zé, eu sou teu fã. Quando foi um dia, uma menina que gostou de assistir meus vídeos, esses vídeos que eu gravo, ela disse assim para mim, Zé, cara, eu gosto demais do teu trabalho, velho. Eu sou tua fã. Aí eu fiquei linda. Eita misericórdia. Eu falei, a primeira mulher, a primeira, a mulher não, a primeira que assiste minha página, meu seguidor, que me chama de fã. Aí eu falei, ah, minha filha, tu mora onde? Ela falou, eu moro em Vazia da Roça, mas eu só tenho um pessoal aí, parente de Estrelinha aí, Teobaldo. Eu falei, a Ave Maria marcou uma moça, pô. Matou a galinha. É. Ela falou, Zé, tu vem mesmo. Eu falei, seu avô? Aí marcou. Aí ela foi, matou essa galinha. Foi a Mônica. A Mônica. Ela foi a primeira seguidora que me chamou de fã. Aí eu fiquei feliz demais. Fui lá, tirei foto mais ela, gravei vídeo, comigo e galinha, mas a turma toda. Ela tava lá com toda a família, sabe? Todo mundo me atendeu super bem. É ali na casa de Silvério. Silvério é todo, todo mundo conhece Silvério. Sim. Foi ali na região de Silvério. Sim, sim. Então a gente foi lá, gravou o pai de Silvério, que é São Badoa, enfim. Então eu estive lá com Mônica. Abraço pra você, viu Mônica? Não esqueça não. Foi a primeira que me chamou. É, a primeira fã não tem como esquecer, né? Não, a primeira. E continuando falando da questão dos benefícios, então pra mim já foi um benefício grande. Pronto. Segundo o benefício que eu tenho com esses vídeos foi a questão das viagens, que eu passei a conhecer vários lugares. O pessoal me pagava pra ir, ó. Ultimamente eu estive em Brasília gravando pra Abraço, Associação Abraço dos Radialistas. Além de gravar representando o Mairi na comunicação. Sim. Fui gravar em Brasília, fui gravar Jerônimo em Salvador, na conversão de Jerônimo. Eu com celular, minha filha, num tripé. Cada câmera no ombro. Eu com celular pra gravar a conversão de Jerônimo. Foi uma experiência que eu conhecia Salvador. Cheguei lá com o equipamento, era o que eu tinha. É. Aí eu pensei comigo. Falei, não, eu não vou lá pra onde a imprensa fica. Tem que se cadastrar e ir lá pra onde a imprensa fica. Falei, não, eu vou gravar aqui embaixo. E aí fiquei com um destino lá embaixo gravando. Aí eu gravava o Bebo, gravava a baiana dançando, o capoeirismo. Eu sei que eu fiz sucesso. O fanático. Fiz sucesso com os bastidores ali. E até hoje eu uso isso. É uma tática que eu uso nos meus vídeos, é gravar o bastidor. Sim. Porque quase ninguém mostra os bastidores. É verdade. E ali é o seguinte, tá todo mundo ligado na estrela. É isso. Eu sempre falo isso, ó. Mas só que tem um universo, pô. Eu sempre falo, é uma dica que eu tenho. Você tá ligado na estrela, tá todo mundo ligado em Jerônimo, mas em um universo que tava ao redor. Então eu consegui muito isso, depois que eu comecei a pensar assim, não, eu tenho que gravar o cara que tá ali sentado, o cara que tá comendo a farofa, o cara que tá bebendo uma pinga. Depois a gente vai falar sobre uma certa farofa. Então vem muito benefício com os vídeos, não financeiro, mas de conhecimento, de viagem, de conhecer lugar. É verdade. Da amizade, né? E aí, Cris, onde a gente vai entrar no próximo tópico aí, que o peidão já tá alagoniado? Isso, do Marretas. É, agora é onde vai entrar, porque eu já tinha esse projeto. Eu já tinha esse projeto. Já existe há mais de dez anos. Quando eu trabalhava lá, eu tinha um grupo lá. E a gente vai entrar nesse tópico aí, agora falando dos Marretas. Pronto. Então, vamos lá. O que eu fiz com ele me trazendo é isso, de conhecimento, de viajar, de conhecer a cultura. Cris, eu aprendi muito com esses vídeos uma coisa, a respeitar a cultura de cada um. Eu chego ali, o cara gosta de sapo. Eu chego ali, o outro gosta de uma cobra. Problema, Cris, de cada um, Cris. Cada um gosta de uma coisa, um gosta de gato, um gosta de cachorro, um gosta de... Não. Então, com isso, eu aprendi a respeitar as pessoas. A diversidade, né? É, eu falei, poxa, como é lindo, como o mundo é lindo. Porque já imaginou, se todo mundo gostasse só do sapo? A mesma coisa, é. Então, eu aprendi a respeitar o cara que gosta de cada coisa. E isso eu trouxe para a minha vida, para a minha vida hoje. Eu respeito o cara que bebe a cachaça, eu respeito o cara que vende, eu respeito tudo. Com certeza. Cada um no seu cada um, sabe? Então, a Previzzo me trouxe, assim, um conhecimento muito grande, porque a gente tem uma cultura, Cris, uma cultura muito complicada no nosso meio. Uma cultura que as pessoas lhe julgam demais. As pessoas lhe julgam demais. E eu fui criado nessa cultura. E aí, o que aconteceu? A influência era eu também ser assim, pensar assim. Eu pensava dessa forma que outras pessoas pensam. Que nem meu pai pensava, por exemplo. Não sei se meu pai pensa hoje. Quando eu cortava meus cabelos, meu pai dizia, corta de cabelo de ladrão. Quando eu botava um brinco, eu botei um brinco, meu pai disse, é viado. Não é, mas é uma cultura, Cris. Sim, sim, sim. Hoje eu respeito, hoje eu cresci pensando isso também, que meu pai me ensinou isso. Eu cresci pensando assim, mas hoje não. Hoje eu respeito o cara que faz uma tatuagem, respeito o cara que usa um brinco, o cara que corta um cabelo. Meu pai dizia, corta de cabelo, tem ladrão. Então, hoje... O que é isso? É o celular dele, viu, gente? Hoje eu respeito. Até o celular quer participar. Não tenho nada com isso. Cris, até o celular quer participar. Então, é assim, hoje eu aprendi muito com isso. Me ensinou muito uma educação, que foi através dos vídeos. Olha o tanto, Cris. De benefício, além de servir como uma terapia, me trouxe um conhecimento, me ensinou, fez eu viajar, eu estar próximo dos meus parentes, porque eu fui para São Paulo, mas também me mando os vídeos. Eu já tinha planejado ir a São Paulo conhecer meu pessoal há vários anos, não conseguia. Através de Maguila, para eu gravar o evento dele, eu fui. Pois é. Então, tudo isso são benefícios que vem através dos vídeos. Zé, tu tem lucro com isso? Dinheiro? Não. Eu não ganho nada ainda com vídeo. E aí, tem muita gente ganhando dinheiro com vídeo, mas ainda não ganho nada. Porque a gente vai entrar nesse mérito agora de ganhar, porque quem ganha com isso, Cris, é os menos necessitados. Porque tudo que eu consigo, eu dirijo para alguém que não tem condição. Que tem menos. É, e aí onde entra agora o próximo tópico, que você depois nos comentários, vai dar uma lidinha nos comentários, a gente vai entrar no próximo tópico com os marretas. Aqui no YouTube, nós temos Denise Oliveira dizendo Boa noite a todos, esse homem é o cara. Manda um abraço para toda a família minha do ponto de Mairi e de Mirangaba. E tua tia está rindo aqui, dizendo Maria Matos, não é cacacá, esse meu sobrinho é uma comédia. Olha, Zé, Denise aqui embaixo disse esse homem tem que ser vereador. Nossa, amo o seu trabalho. Não, amo o trabalho dele. Ela disse, sou sua fã. Mais uma. Olha aí. Obrigado, Denise. Vamos lá nos marretas, então, no projeto, né? Aham. Vamos lá para os marretas, que foi um projeto maravilhoso, esse projeto dos marretas. Para mim, é o maior projeto que eu já tive acesso até hoje. Projeto social é os marretas. Os marretas foi criado lá onde eu morava. Passei 15 anos fora do Angico. Voltei para o Angico tem 4 anos, perdi um pouco de contato com o pessoal daqui, até porque eu estava mais fora. Voltei e aí, eu resolvi plantar aqui os marretas. Como eu já estava na TV, facilitou mais, porque eu lancei meus projetos e comecei a ajudar as pessoas que mais precisavam. Então, a gente fez casa. A primeira casa que a gente construiu foi uma casa além de manguinhas. a gente reformou a cozinha, a gente fez banheiro, a gente doou cesta básica. Essa foi uma casa de baixa grande que a gente fez, a casa da Daílma. A casa de manguinhas, a gente vou te mandar agora para tu mostrar para o pessoal. Então, Cris, a gente conseguiu mandar cadeira de roda para as pessoas, a gente conseguiu mandar cesta básica para as pessoas, a gente conseguiu mandar geladeira. O sonho da dona Nauva, lá de Itapiramutá, ela disse que o sonho dela era ter uma geladeira, uma mulher que nunca teve uma geladeira. E eu lá no meu programa, através dos meus parceiros, quem estava lá no dia foi Romenico, conseguimos realizar o sonho mandando aí para essa mulher uma geladeira nova, a dona Nauva, ela amou essa geladeira, ela chorou, Cris, quando recebeu. Então, assim, eu fiz uma contabilidade por cima do que a gente ajudou com o nosso grupo Osmarreta aqui no município de Mairi, mais de 100 mil reais que a gente conseguiu você que está assistindo aí fez parte, doou 50, um doava 20, um doava 30. Eu sei que a gente conseguiu... Da maneira como podia. Como podia. Eu sei que você conseguiu aí, junto com a gente, fazer parte desse grupo aqui na Casa do Joelson. Você conseguiu fazer parte desse grupo e você doou, e chegamos a mais de 100 mil reais de doação. Olha a casa aqui, né? A Casa do Joelson aí. Essa foi a primeira que a gente construiu aqui. Aqui, quando a gente chegou, que o Joelson estava sem casa para morar, a gente conseguiu aí a Casa do Joelson de Manguinhas. Tem a foto dele antes, essa aqui, né? É, tem aí quando a gente começou tudinho. Essa outra foi em Baixa Grande. Foi uma outra que a gente conseguiu também, juntamente com o Jorge, a turma lá em Baixa Grande. Então, o Jorge foi assim. É, o Jorge, a gente uniu lá todo mundo e conseguimos fazer essa outra casa aí da Daílva. Então, assim, a gente... Que coisa linda. A gente fez um projeto legal para ajudar essas pessoas. E esse projeto está ativo. Sim. Nós estamos nesse momento, nós não estamos assim... Nós estamos... Demos uma parada agora. O Pedrão aí faz parte do grupo também. Nosso grupo tem mais de 20 componentes. Nós demos uma parada agora aí, porque também assim, Cris, o pessoal doa, mas chega um tempo também que o pessoal cansa, quer segurar um pouco, tá? É, dá uma respirada. É, mas não cansa, Cris, de chegar para mim. Todo dia vídeo, o pessoal pedindo. Pedindo, né? Segura um pouco. A gente está segurando um pouquinho aqui, porque o pessoal não está doando no momento. É, a gente tem até o material, mas não tem a mão de obra. Não tem quem faça. Temos uma dificuldade aí com o pedreiro. Falando aí o pessoal dos pedreiros que ajudou a gente, o Nielso que foi um guerreiro também, o Pedrão de Barraca também que é pedreiro, está com a gente, o Jusimário lá de Vaza da Roça, essa turma toda que eu não... Me perdoe que eu não vou lembrar o nome de todo mundo, é muita gente. O Zequinha lá do Sapé. É verdade. É um grupo, Cris, de gente humilde, de gente simples, que se dedica. E a gente fez muito, Cris, a verdade é essa. A gente fez muito e vai continuar fazendo. Não vamos parar, não. Por quê, Cris? Porque eu tenho comigo o seguinte, eu não sei ficar sem ajudar as pessoas. Eu me sinto mal, velho. Eu me sinto mal. É aí onde vem a questão do respeito. Tem gente já que se sente mal quando ajuda. Eu me sinto quando não ajuda. Se eu puder ajudar, uma pessoa eu ajudo. Ele pode contar comigo, que ele tiver ajuda, independente se ele é do município de Mairi, se não é. Ele precisou de mim, eu pude, eu ajudo. Então, tem muita gente que usa toda a força que tem para fazer o mal, para praticar o mal para as pessoas. Já eu quero usar tudo o que eu tenho para praticar o bem. Sabe? Esse é o diferencial, né? Porque assim, tem uma música que fala assim, eu não sou perfeito. É uma música que está no sucesso aí, né? Eu não sou perfeito e nem posso ser. Não sei nem como é essa música. Mas aquela música, eu me identifico muito com ela, porque a Cris é o seguinte, nós estamos aqui nesse mundo por uma passagem, tudo vai ser muito rápido, sabe? Nós estamos em uma excursão. Então, eu acho que eu preciso sair daqui e deixar uma página escrita para alguém ler depois. Isso. Poxa, velho. Como você quer ser lembrado quando não estiver mais por aqui. Dizem, poxa, aquele cara fez assim, eu quero fazer assim também. Interessante. Porque a gente pensa que tudo que a gente faz, Cris, ninguém está observando, mas está todo mundo de olho. Sim. Eu sabe por que estou de olho? Porque é assim, muita gente que hoje está fazendo vídeo, está fazendo essa ação também, Pedro também está com uma ação dessa. Olha, que bacana. Glebinho lá de São José está com uma ação dessa depois que eu comecei. Multiplicando, né, Zé? O pessoal lá de Ombuzeiro, Sandrinho, também está com uma ação dessa. Que viu, Cris, que eu fiz e deu certo, então eles começaram também a movimentar. Sim, sim. E eu ajudo eles, eles mandam vídeo, eu compartilho. Às vezes, por exemplo, o cara mandou um vídeo para mim, mas na minha rede esse vídeo não teve repercussão, mas na sua já tem. É verdade. Então, o seu grupo consegue, o meu já direciona para o outro e assim vai. Então, é uma união, é uma força e eu sempre falo, o que depender de mim, precisar, eu puder ajudar, pode contar comigo. E mão de obra, Cris, eu estou dentro. Eu nunca faltei um mutirão desse. O Marreta aí sabe, o grupo do Marreta, que quando eles estão lá, eu estou junto, eu sou o primeiro a chegar, sou o último a sair. E outra, Cris, nunca faltou um prego nas nossas construções. Porque quando eu pego a responsabilidade de fazer um banheiro ou fazer uma cozinha para alguém, eu mando material antecipado. Não falta, porque eu sei que lá vai precisar do material, eu já mando antecipado. Porque os meus pedreiros que chegam lá e não acham, eles falam, pô, Zé, ele desanima, não tem material. Eles estão aí assistindo, nenhum nunca me reclamou porque faltou um prego. Não, nas minhas obras é tudo organizadinho. Que bom, que bom. E a gente presta conta de tudo. Por isso que dá certo, né, Zé? E a gente presta conta de tudo. A gente presta conta do dia que a gente inicia, o vídeo é feito, o dia que inicia e o dia que termina. Sim. E a gente vai pra Casa Sampaio e lá, Elia Zé, passa essa conta, a limpa, a gente faz vídeo ainda falando do grupo que a gente estamos de tal obra, que estamos finalizando, então ele faz o vídeo, Zé, aqui o grupo está sem dever nada. Inclusive, nós estamos ainda pra quitar a conta lá de Elia Zé, porque a gente fez a última ação que a gente fez, a gente fez uns mutirão e a gente pegamos um material, como foi cobertura de casa, a gente fez umas três coberturas, Cris, e material de cobertura é muito caro. Então eu fiz esse compromisso de pegar o material lá na Casa Sampaio e peguei todo o material, Elia Zé, mandar um abraço pra Elia Zé e Valci, que é o dono que está assistindo, que são parceiraço com a gente. Eu sei que a gente ficou no dia de acertar contas, que a gente só parou de doar, eu fiquei com medo, ficou lá R$ 1.500. Falei, meu Deus do céu, me lasquei. E agora? O que foi que eu fiz? A dona Vanede, a dona Vanede mandou um peru pra mim, de um trabalho que nós fizemos pra ela, que ela ficou tão feliz, ela mandou um peru, eu peguei o peru e rifei. Todo mundo que está assistindo aí, muito obrigado por você estar com a gente. Todo mundo colaborou, Cris. Eu fiz R$ 1.000 com esse peru. Olha! Cheguei lá, paguei na Sampaio. Inclusive, o pessoal nem me pagava, já passava o pique direto pra Sampaio. Sim, sim. Eu sei que um peru e mais uma doação que fizeram, a gente conseguiu pagar R$ 1.100 na Sampaio. Ainda estamos devendo lá R$ 300 pau. Falei, Elia Zé, cheguei lá semana passada, Elia Zé, me segura aí, ainda estou devendo R$ 300 pau nessa conta. Enquanto não chegar a doação, Cris, é minha essa conta. É verdade. A responsabilidade é sua. Eu fiquei triste só numa coisa, que muitos dos que foram beneficiados, não todos, mas muitos, nem ajudou a gente a comprar um bilhetinho, Cris, pra gente poder estar sanando isso. Então isso desanima a gente, motiva a gente, sabe? É verdade. Porque é nessa hora que a gente tem que se unir e falar, não, o Zé não pegou o material, não foi pra ele, não. Isso. O Zé não pegou, não foi pra ele, não. Foi pro grupo. Então nós daqui do grupo, vamos chegar junto. e pelo menos podia fazer até uma vaquinha. É verdade. Falar, vamos fazer uma vaquinha aqui, nós que recebemos benefício. Porque teve gente aí que recebeu benefício de uma cozinha, de um banheiro, gente que recebeu benefício de uma casa, enfim, né? Não, vamos ajudar ele porque ele está precisando. Pode ajudar de alguma forma, é verdade. Mas isso aí, não vem desmotivar a gente. Sim. Cheguei pra ele e falei, Zé, temos R$ 300 pra acertar aí, segura que a gente vai estar parcelando e acertar. Ele falou, tranquilo, Zé, não se preocupa com isso, mas a gente se preocupa. Sim. Porque a gente quer um grupo transparente, sem, né? A hora que a gente precisar trabalhar, tá com o nosso crédito limpo, tudo bonitinho. Então aí está programado para a gente pagar dessa forma. De R$ 100,00, eu vou falar, me divido em três vezes e vou pagar isso aí. Eu tenho certeza que o grupo manda depois. Eu vou emprestar para o grupo. Quando você fazer, alguém diz, Zé, tu pagou lá, eu vou pagar você. Eu tenho certeza disso. E o que eu puder ajudar, eu estou aí para ajudar. Manda aí, Cris, o comentário da tua. A Daílma Lopes disse assim, Zé, tem umas rosas do deserto aqui para você vir gravar e tomar um café no ponto de Mairi. E quem sabe saia uma galinha também? Então, o convite já está feito aí, viu? Quando der, você já sabe qual é o ponto de parada. Tem galinha, né? Pois é. Vamos lá, falamos do Projeto Os Marretas. Zé, eu ouvi, durante esse nosso bate-papo, eu acho que eu já ouvi umas seis a oito vezes a palavra vereador. Inclusive, você falou, né, que na eleição passada houve esse projeto e tal. Mas e agora, eleições de 2024? Teve também uma pessoa que viu a publicação que eu fiz do card da nossa conversa de hoje e aí ela disse, será que ele vai ser candidato a vereador mesmo? Eu digo, vou perguntar. E aí agora, me fala sobre essa conversa. Cris, primeiramente, nunca passou por minha cabeça. Meu Deus. Ao contrário do que as pessoas pensam, né? Sim. Todo mundo que me vê na rua também me pergunta, Zé, tu vai ser candidato? Zé, tu vai ser candidato? Eu acho que eles perguntam por dois motivos. Sim. Primeiro, porque no ano passado eu joguei meu nome. Eles podem estar pensando, Zé, mas deve jogar na segunda. De novo. E segundo, pelas ações sociais que a gente realiza, e eu estava sempre à frente, eu acho que isso me dá um certo marketing também, né? Sim. E agradeço, pô, Zé é um cara ajudador, é um cara que está com a gente, é um cara que está no meio da gente. Zé fosse um líder, seria legal. Sim. Assim, eu nunca pensei, para te ser sincero, eu nunca pensei nessa possibilidade do tempo que eu pensei lá atrás, na passada, mas eu nunca pensei nisso. Mas assim, Cris, se for para ser, se a galera vir para cima, eu estou preparado. Porque eu já luto com gente, eu já sei como é gente, eu estou no meio. E outra, independente, independente de alguma coisa, a minha ação social é minha ação social. Independente que eu seja um simples funcionário da TV Monte Alegre, que hoje eu sou funcionário da TV Monte Alegre. Inclusive, quero deixar claro, que tem pessoas que pensam que eu trabalho para a prefeitura. Eu não trabalho para a prefeitura, não trabalho para a Câmara, trabalho para a TV Monte Alegre. Para a TV. Quem me paga é a TV Monte Alegre. O contrato meu é para a TV. Sim. Então, é a TV que me paga. Então, eu sou funcionário da TV. E tem muita gente que diz, Zé, tu vai ser vereador? Eu quero votar em você? Eu quero ser. Eu não sei, eu nunca pensei nisso. Mas, eu também nunca vou dizer para você que está aí que eu nunca vou ser. e chamar. Se eu falar isso, eu estou... Meu pai me disse que a gente nunca pode falar, Cris, que dessa água a gente não bebe e desse pão a gente não come. É isso. Então, se for o melhor para você que está assistindo, se for o melhor para a nossa cidade, Zé, é você. O povo quer você. Bora. Não tem problema nenhum. Bora. Joga o meu nome aí na pedra e bora. Então, preparado eu estou. Eu sei que eu não vou ter dificuldade com isso, não. Porque eu já venho de uma vida pública de grupo, de igreja, de grupo, de ação social. Já é povão, né? Já conhece a realidade das pessoas. Convive, na verdade, diretamente com pessoas, né? O que facilita bastante. O que facilita. Eu acho que eu não tenho dificuldade nenhuma com isso, não. E outra, Cris, e outra que eu deixo claro para você. Se eu conseguir um mérito desse aí, pode ter certeza do que eu estou dizendo aqui. Eu vou ajudar muitas pessoas. Porque hoje eu tenho só um salário. Eu pago pensão para dois filhos. tenho a minha manutenção e tenho a manutenção do meu veículo. Eu moro com a minha mãe. Sabe, Cris, aquele que sobra, eu não guardo. Eu dou de cesta básica. Eu vejo alguém que está precisando e me liga e diz Zé, ô Zé, meu bujão acabou, bicho. Eu não tenho como comprar um bujão. Eu digo, velho, tu faz o seguinte, eu tenho aqui só 50 contos. Te serve? Ele diz, serve. Eu vou mandar para tu. Se eu não tiver, eu digo, eu não tenho. Mas se eu tiver, às vezes eu chego num lugar assim, tá a turma reunida, Zé, nós estamos precisando aqui de um lanche, nós estamos sem lanche. Eu tenho aqui 10 contos, eu tenho 20, divide aqui, toma aqui. Então eu sou dessa forma, eu sou isso, sabe? E eu estou conseguindo ajudar muita gente com isso. Tenho conseguido parcerias também. Às vezes eu ligo para alguém e digo, fulano, tu tem condição de me mandar uma cesta básica aí? Então a pessoa precisando. Porque, Cris, eu acho o seguinte, eu já venho fazendo essa ação social há muito tempo, eu acho que quando a pessoa lhe pede, porque ele está precisando. Que a gente também sabe identificar que a gente não é tolo. Sim, claro. A gente sabe a pessoa que quer aproveitar e sabe aquele que realmente está precisando. Está precisando mesmo, que só se submete a fazer o pedido porque é a única saída que a pessoa tem. A semana passada, Cris, uma menina me ligou de Itapiramutar. Sim. A criança chorando, eu conheço a menina, não é sacanagem não, eu conheço a menina. Ela disse, Zé, Zé, tu me conheces, eu estou aqui com o meu filho chorando porque o bujão acabou, velho, eu não tenho um centavo aqui para trocar esse bujão. Tenho aluguel atrasado, três contas de luz e meu filho está chorando com fome porque eu não posso acender o fogo para fazer comida para ele. Cris, aquilo me cortou, velho. Aquilo me cortou por dentro. Eu falei, filho, é o seguinte, eu tenho aqui, só tenho 50 reais. Me tocou demais a criança chorando, eu vi a criança. Eu falei, eu vou ver se eu consigo para tu um trabalho aí na Casa Sampaio para tu fazer uma faxina, uma coisa. Ela falou, Zé, eu vou. Então você vê que é uma pessoa dessa, Cris? Cris, ela está querendo alguma coisa, não está achando oportunidade. Eu falei, ela falou, Zé, eu recebo, eu recebo o Bolsa Família, eu tenho, eu não estou te mentindo, mas eu pago 250 de aluguel, não dá, com três filhos. E aí, o que acontece? Minha pensão dos meus filhos, foi negada, uma que recebe a pensão maternidade, não sei o que aquele recebe lá quando a menina ganha, aquela ganha um menino recente, separada do esposo, disse que o esposo só manda 30 reais para ela, eu falei, meu Jesus, que situação. Cheguei e liguei para a Eliezer, conta a situação para a Eliezer, eu falei, Eliezer, que eu nem piques eu tenho, quando a pessoa me pede assim, eu tenho como ajudar, eu mando para alguém fazer, faz um piques para mim, tal, aí que todo dia. A Eliezer ficou tão comovido, falou, Zé, deixa o resto do gás que eu pago. Foi, e a Eliezer mandou o resto do gás. Então é a situação assim que comove a gente, tem coisa de como. Só que muitas das vezes também não tenho, e quando eu não tenho, eu não vou dormir preocupado com isso, não, eu vou ver se alguém pode ter para tu. Aí eu ligo para alguém e eu peço um acesso, uma ajuda e tal. Só que é muito difícil, Cris, a gente não tem muito acesso a isso. Então hoje, eu tenho mais outras parcerias, por exemplo, às vezes eu chego lá na assistência social com a Poliana, e eu falo, Poliana, visita a família, tal, vai lá. E ela vai, ela vai, a parcerona chega lá e diz, ela realmente tem um benefício e nem sabia. E vai, leva uma ajuda, encaminha aquela pessoa e dá um benefício. Então isso, a gente vai buscando, não é Cris? Meios de ajudar. Com certeza. Porque assim, se você não tem como ajudar, mas você busca meios, você também está ajudando. Está ajudando, da mesma forma. Então independente que eu seja um vereador, que eu seja, isso aí vai continuar. Pode ter certeza, porque isso vem da minha mãe. A minha mãe pode chegar lá que ela está arrumando uma saquinha de roupa para doar uma hora dessa. E ela já tem as parceiras dela, que sabe, Dona Maria doa a roupa. Vem de Salvador, vem de Cidadão, traz roupa e dá para ela, dá sapato e diz, vai lá Dona Maria, a senhora sabe que está precisando. Pode ser que ela está lá arrumando os paninhos, mas Dona. Então minha irmã, eu vejo para ela, para meu pai que está assistindo lá no Ouro Verde. Então assim, acho que já vem da minha mãe isso aí. E quando eu não ajudo, aí agora eu sinto mal. Eu me sinto mal mesmo. Então isso nunca me fez falta, Cris. Deus abençoa. Sabe, tem projeto que antes dava errado quando eu não conhecia esse meio de ajudar, o projeto social. Hoje eu ajudo uma pessoa, às vezes daqui a pouco bate na porta. Por exemplo, eu vou te citar o exemplo de sábado. quando essa menina me ligou nessa situação que eu mandei fazer o pique desses 50 reais. Falei, meu Deus, e agora? Daqui a pouco alguém bateu na minha porta e só mandaram para tu quatro camisas novas de São Paulo. Falei, beleza, quatro camisas bonitas que mandaram para mim. Falei, mas rapaz, como é que pode? Então assim, a palavra diz assim, é dando que se recebe. Com certeza. Então eu acho que eu nunca quero ser o que eu já fui, egoísta, se matar por cima de tudo para conseguir algo, passar por cima das pessoas. Eu não quero isso, para mim não. Eu, para mim, eu estou tranquilo, sou um cara hoje com tudo realizado, tenho tudo, Cris, tudo que eu sei pensar, tudo que eu sei pensar, sou um cara realizado, então para mim está ótimo, está maravilhoso, e eu entendo que essa vida é passageira, não temos muita coisa para a gente fazer aqui, então está tudo tranquilo, está tudo ótimo. Pode mandar logo aqui. que maravilha. Que maravilha. Você falou aí que não é a prefeitura que lhe paga, nem a Câmara, que você é funcionário da TV Monte Alegre. Aí me lembrei de algo bem legal, que eu tenho certeza que você tem uma história interessante para contar de como foi que você conheceu o prefeito. de Mairi. Ele esteve aqui, a semana passada. Sim, a semana passada. Rapaz, eu não conhecia a Jobop. Eu morava no Angico, fui embora, fiquei 15 anos fora e via falar, Jobop para lá, Jobop para cá. Mas que é esse cara, rapaz? Não conhecia, nunca tinha encontrado com o Jobop. Nesse período que eu cheguei em Angico, que eu comecei a trabalhar na TV Monte Alegre no início da pandemia, aí João Henrique falou, Zé, eu vou sair vereador, não sai não, agora não. O que é que tu precisa? Na época que eu trabalhava na TV, que foi logo no início, não tinha salário não, não ganhava nada. Aí ele falou, Zé, o que é que tu precisa? Eu falei, João, eu estou desempregado, bicho. Tenho dois filhos para dar comida. Não tenho dinheiro para nada, não tenho nada e estou tomando remédio ainda para meus problemas. Eu estava numa depressão tremenda, eu tenho uma depressão, eu mesmo me mediquei, na época eu era consumidor natural, eu mesmo me mediquei natural e deu certo. Eu mesmo fui meu médico. Meu Deus! Aí João disse, Zé, vamos conversar com o prefeito? Eu falei, vamos conversar com o prefeito. Aí cheguei lá, conversando com o prefeito, aí eu falei minha situação para ele, desempregado, pai de dois filhos, estava passando, estava precisando de um emprego. Aí foi quando a gente entrou em acordo, ele falou, Zé, não sai não, não mexe com esse negócio de política agora não, ajuda João e tal, e aí eu vou conseguir para tu um jeito aí de tu ganhar um salário. Eu falei, tá bom. Aí fiz esse acordo com ele e ele disse uma coisa para mim, que jamais eu vou esquecer, jamais eu vou esquecer o que ele disse para mim e o que ele fez comigo. Nesse dia que eu conheci ele, que eu falei da minha vida, da minha separação, dos meus filhos e tudo, ele falou, Zé, eu vou mandar, nós estamos em julho, foi em julho de 2019, até o final do ano eu vou mandar a pensão dos seus filhos. Cris, aquilo ali é uma coisa que nada paga, sabe? Eu até me emociono porque só sabe isso quem estava passando, Cris, naquele momento, sabe? E ele foi o cara que me deu a mão, disse, vem cá, sai desse buraco aí, eu vou lhe dar uma força. eu não consigo emprego para você, porque meu quadro de funcionário está completo, mas a pensão dos seus filhos vai chegar. O que é que você paga a pensão dos seus filhos? Eu falei, eu pago dia 5. Cris nunca passou do dia 5, sempre chegava antes. E ele disse, agora fique com a gente, ajude a gente aí, porque se eu ganhar, a gente continuar, eu vejo o meio de você na TV ganhar um salário e se virar. Agora é um salário, eu não posso te pagar mais. se vire, vá fazer locução, vá fazer suas gravações, vá fazer o que for, mas eu só posso ajeitar para você ganhar isso. Eu falei, tudo ótimo. Aí foi quando eu fiquei, aceitei a proposta com ele, fiquei, e ele conseguiu então com a TV lá na câmara, com o Luiz e tal, colocar a TV para transmitir a câmara e com esse valor que a TV ganha da câmara que a TV me paga e que eu faço todo esse trabalho de vídeo, Cris, é tipo um pacote, eu faço esse pacote para eles, porque como eu tenho tempo disponível, eu posso fazer esse pacote para ele. Então, através disso, eu nunca vou me esquecer, sabe, disso que ele fez por mim. Jamais, jamais, jamais eu vou me esquecer. Eu já falei para várias pessoas, eu não sou fã de ninguém, assim, tem pessoas que é fã de um cantor, de uma cantora, sabe, meus fãs, é diferente do que o pessoal fala, meus fãs é daqui da região mesmo. Eu sou fã do Enguimar, eu sou fã do João Henrique, assim, mas esses caras famosão não me abalem. E eu nunca botei na minha parede um quadro de ninguém, nem tem um quadro de ninguém na minha parede, mas eu vou botar ainda um quadro daquele cara na minha parede, sabe, pelo que ele fez por mim, eu vou ser eternamente grato, eternamente grato, sabe, e eu sempre digo para ele, ó meu irmão, o que tu precisar de mim, tu pode contar comigo que eu estou contigo, e para mim não é só um prefeito, ele hoje não é só um prefeito, para mim ele é um amigo pessoal, eu almoço com ele na casa dele, ele me chama para a casa dele, sabe, cito pouco o nome dele nas minhas gravações, porque eu sou um cara que, nós moramos em uma região que diz assim, ah, se você anda mais fulano, você vai puxar saco de fulano, eu fui criado em Fazenda, lá com o seu João Soares, a turma toda com o Toninho, eu nunca fui de Itá, sabe, que nem o pessoal fala, puxando saco de ninguém, não gosto de negócio de bajulação, mas é um cara ali que, que ele contava comigo, eu estou presente, eu tenho certeza, se o seu contato também ele está presente, então para mim, para mim é uma grande pessoa, lembrando também nesse momento do meu pai, da minha mãe que me apoiou, e mais uns cinco que aparecem por ali no momento de mais dificuldade na sua vida e dizem, eu estou com você, deu o que der, eu estou com você, então eu só tenho que falar desse cara aí, isso aí, eu sou eternamente grato pelo que ele fez por mim, independente do que venha a acontecer. Que história linda, Zé. Zé, tu falou da escola de computação e tal, aí era para eu ter te perguntado naquele momento, mas acabou que a gente falou outras coisas, não deu, Zé do computador, é por conta disso ou não tem nada a ver, como foi que surgiu a Zé do computador? Isso foi um amigo meu, o Netinho, um abraço para o Netinho lá de um buzeiro, Cris, a história é grande, o Netinho chegou um dia e estava dando aula, o Netinho sentou assim de junto de mim e disse, como é teu nome? Eu falei, meu nome é Zé, ele falou, é Zé do computador? Eu acho que ele associou, né? Sim, no momento ali, eu e o computador, é, seu nome é Zé do computador, e aí minha amiga, eu sei que eu acabei que, pegando esse nome de Zé do computador, isso rodou muito, porque onde eu chegava, como é teu nome? Zé do computador, e aí a galera pegou esse nome Zé do computador, hoje o nome Zé da TV Monte Alegre já superou, porque a TV Monte Alegre hoje tem muita visualização, então muita gente já conhece como Zé da TV Monte Alegre, né? Mas Zé do computador, então surgiu nessa época que eu dava aula de informática, mandar um abraço aí para os meus alunos de informática, pai desse mundo todo, eu tenho alunos desse mundo todo aí, eles devem estar nesse momento aí ligado, e mandar um abraço aí para a Marlene, que está ligada aqui, a Marlene está ligadinha lá na Formosa, a minha namorada aí, que a gente, estamos há três anos juntos aí, nessa batalha também, tem me ajudado, é uma guerreira, tem me ajudado bastante aí também, sempre está comigo, quando eu vou nos eventos, às vezes ela está lá cuidando na rocinha dela, eu tocar, ela me entende, estou aqui na minha luta, minha velha, estou aqui estudando, e eu estudo, eu fico até, eu fico até, eu fico até, Cris, eu fico até duas horas da manhã às vezes estudando, sabe? Eu estudo muito, eu sou um cara futurista, sabe? Às vezes eu coloco no papel então eu não fico à toa, eu fico sempre estudando, gosto muito do silêncio, para mim o meu maior mestre é o silêncio, fico muito ali no silêncio, escutando as coisas, ouvindo as pessoas, eu gosto muito de ouvir as pessoas, sabe? O que tem a falar de criança, adulto, é, gosto muito de ouvir as pessoas, e aí é o computador, lá em São José eu trabalhei, lá na época também, com curso de informática, eu trabalhava com curso de informática, tomava conta de um monte de computador, mandou um abraço aí para a Verinha, ex-prefeita de São José, que na época era ela, aí a Vera me ligava, vô Zé, tu tá onde? Vim arrumar os computadores, um abraço aí para toda a turma de São José e Jacopo, enfim, eu quero mandar para todo mundo que está assistindo aí, porque eu não lembro, nesse momento de tanta gente, e a Guimar mostrou na foto ali, o retratista, e quando eu comecei, quando eu comecei, isso foi em 98, no quiosque do Gênes, foi onde tudo começou, essa aí foi a máquina Guimar, que eu troquei no Galo, no Galo e no Walkman, essa aí foi a máquina que eu troquei, no Galo e no Walkman, e voltou R$1,50, então não vou esquecer isso, tudo começou por aí, aqui no Facebook, Crede Milton disse, quem quer o povo, pensa nisso, quando a gente falou a respeito de você ser, né, candidato a vereador, lançar seu nome, né, se disponibilizar, Renivaldo Gonçalves disse, Zé, um cara correto, Antônio Pereira, Zé, você está de parabéns, Deus abençoe, Adinaldo Guimarães, Zé, não leva os votos de um buzeiro não, abraço, tem uma turma de um buzeiro lá, que admira bastante o meu trabalho, aproveitar, manda um abraço para Marcos Cabeleleiro, que está assistindo, a turma toda dele, Zé, se você sair cantar, eu mudo para lá, eu mudo batido para a maioria, eu falei, rapaz, mas o Edinaldo está dizendo, por favor, leva os votos daqui, Edinaldo, não tem jeito, Marcos disse que transfere, Marcos Cabeleleiro e a turma dele aí, Pois é, Edinaldo, você que lute, meu amigo, eu morei em Cris lá, essa turma de um buzeiro, uma turma maravilhosa, quando eu chego de um buzeiro, uma zoada, inclusive, eu estou sempre lá em um buzeiro, sempre lá com essa turma aí, o Edu Motos, essa turma toda aí, maravilhoso, aí Marlene está agradecendo aqui, colocou um coraçãozinho e um rostinho, apaixonado, um beijo Marlene, boa noite, e a Eliezer disse que ele também transfere o título, viu? Olha aí, eu não sabia, meu Eliezer, mais um aí, Pois é, se preparem, Eliezer está ligado aí, né Eliezer, rapaz, que bacana, a turma toda aí, que pena que a gente não pode mandar alô para todo mundo, que é muita alô, não é Cris, é muita gente aqui, o bom é que a gente demora conversando, e à medida que vai lembrando, vai aparecendo, tem a oportunidade, muita gente aqui também mandando aqui, mas a gente não tem como mandar alô para todo mundo, aí não, até a Gaminon está ligada, a Gaminon tem um projeto maravilhoso de vídeo, a Gaminon é um cara muito humilde, um cara muito gente boa, um cara batalhador também, viu Cris, a Guimar conhece muito bem a Gaminon, que está sempre com a gente, está aqui com a Guimar, a hora que a gente liga, que precisa, está com a gente, é um cara bem batalhador aí, do Vaz e Alávio, e ele tem crescido muito, viu, a Gaminon tem crescido muito, enfim, essa turma tem buscado, tem buscado seus espaços, são merecedores, é um cara que, eu chego lá em Vaz e o Poço, Zé, tu está onde? Eu falo, será que eu sou fã de Gaminon, a Gaminon é fã meu, eu não sei, ele mandou áudio aqui, olha o que ele mandou aqui, está assistindo, o Danado está assistindo, fala aí, a Gaminon. Tudo isso aí, do AR Podcast de Alimar Rios, quero parabenizar pelo excelente trabalho, que José Milton vem fazendo em toda a região, com seus vídeos, um abraço meu amigo, estamos juntos. É, falando dos vídeos aí, que ele gosta dele. Por falar em vídeo, me diga aí, Zé, eu vi você emocionada aqui, quando você lembrou da história de Jobop, quando você estava me dizendo, como foi que você o conheceu, e me diz aí, qual foi o vídeo que mais marcou a tua vida? Dentre tantos, deve ter algum que deu aquela sacudida, né? O que elevancou minha carreira, não é essa a pergunta, só para eu deixar frisado, o que elevancou minha carreira foi o de Tchuco, Tchuco quando eu gravei explodiu, aí eu ganhei muitos seguidores através daquele vídeo, Tchuco do Piseiro e Andrique, esse foi o que elevancou, esse vídeo aí elevancou minha carreira. Mas, tem outros vídeos, Tchuco do Piseiro, rapaz, esse Tchuco aí para eu gravar deu um trabalho, eu cheguei lá e Tchuco corria, pequenininho, né? E é difícil, porque até você chegar ao ponto de convencer ele para gravar, Tchuco é uma figura, rapaz, e acabou gravando o vídeo, estourou nas redes sociais, disseram, Zé, grava Tchuco, eu fui lá na hora, o que é que ele faz? Eu não sabia, ele canta aí nas festas, aí eu gravei, foi um momento muito gostoso, aí Tchuco estourou aí, esse vídeo na época teve muitas visualizações, aleancou minha carreira aí, eu considero o vídeo de Tchuco igual a música de Andrique, Mancha de Vermelho, foi o pontapé inicial de tudo, então esse foi o que aleancou, Guimar está preparando ele para mostrar para a galera, e o que marcou mesmo, Cris, o que marcou foi o que eu fiz lá fazendo a Aliança, Nova Aliança, que aí foi onde eu iniciei todos os vídeos, então esse marcou, esse ficou marcado, então o que marcou foi lá de Nova Aliança, eu falando com o pessoal, que foi o pioneiro, foi o pioneiro, esse foi o pioneiro, depois veio o Tchuco que aleancou, deu um amp na minha carreira, e aí veio outro. E teve algum que você, tipo assim, ficou com medo, porque assim, são situações bem inusitadas, um homem beijar um sapo, eu acho que me causaria um certo estranhamento, estar ali no momento, não sei, teve algum, aconteceu algo assim? Cris, a gente sempre fica com medo, quando a gente vai gravar alguma coisa, o medo bate, já estive gravando muitos vídeos aí, agora uns que marcou mesmo, que eu fiquei com medo, foi do homem beijando um sapo, foi um, esse eu fiquei com medo, porque quando ele pegou o sapo ali perto de mim, eu pensei, esse sapo vai mijar de mim, esse sapo vai mijar de mim, eu fiquei com medo. Esse é o qual do Tchuco? O do sapo, né? Eu falei, esse cara vai se dar mal, e vai mijar de mim esse sapo, então esse aí eu fiquei com medo. conversando aqui com o senhor José Santana, ele que zela de animais, zela de animais e também tem dois cururuzinhos de estimação, ele zela dos cururuzinhos, então o senhor já tem esses cururuzinhos faz um tempo, né? Faz muito tempo, muito tempo, e como é o nome deles? Caju e castanha. Caju e castanha? É, Caju eu arrumei, depois arrumei a castanha. Ah, entendi, então aí é um casal? É um casal. É um casal. Então o senhor cuida deles, né? Zela, dá banho, dá o visorinho, visorinho, E até brinca com eles? Ah, brinca demais com eles. Então ele serve até como telefone? Exatamente, exatamente, é um telefone. Faz tipo uma ligação, quanto precisa. O Caju. O Caju, A castanha não. Pronto, faz uma ligação com ele pra gente ver então aí, brincando com os bichinhos aí. faz uma ligação. Isso, tá digitando aí, né? Isso, vai ligar com o Caju, é? É, Caju. Caju, Caju, é o Caju que dá linha, né? É o que fala. Isso. Alô, Tiago? Ô Tiago, eu gostaria de te dizer que o capinho do cavalo acabou, viu? Por favor, você me traga hoje mesmo, porque não tem mais nada. E o bichinho tá passando fome, não pode ser. Tchau. Desligou. Isso, o Tiago já atendeu? É, o Tiago já atendeu. É isso aí, turma, que acessa a rede, é o seu José aí, brincando com os animazinhos de estimação dele, os curulazinhos, Caju e castanha. Tem até beijinho, Zé? É, 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 esse do facão também foi outro que eu fiquei com medo. Esse foi o mais que me marcou, o mais deixou com medo foi do facão. Do facão. O cabão é o homem que joga facão, conhecido aí Lampião. Manda ver aí, cabão. Dá no cachorro, tubarão, dá no cachorro, tubarão, dá no cachorro. dá no cachorro, tubarão. Dá no cachorro, dá no cachorro. mies, começa o cachorro, dá no cachorro. O cachorro. A CIDADE NO BRASIL Esse aí, Cris, o medo todo, e ele está com escapulinho. Até eu fiquei com medo agora, assistindo. Era esse facão escapulinho aí, meu medo era só esse aí, viu? Então foi esse fogo que me marcou. Agora o Chubo, né? Chubo foi o que ela levantou minha carreira aí. Estamos aqui em Antico, município de Mairi, e nós estamos aqui hoje com o André, que ele que é tecladista da banda Pregada 5%, uma banda que faz muito sucesso aqui na região, muito vídeo na internet também. E estamos aqui com o Valmi, o Valmi que é a grande atração aí das festas, ele que sobe no palco e canta e agita a multidão. É o Valmi, conhecido também como Tchuca do Piseiro. Então, vamos então aí conferir um pouco aí do Tchuca do Piseiro. Esse aí foi o Valmi, o Valmi, o Valmi, o Valmi. Esse aí, esse aí foi onde tudo comecei. Interessante que ela é do Angico, né? O Tchuca aí é do Angico, o André que estava aí no teclado e eu cheguei lá e o Tchuca jogou duro. Então, esse aí foi um dos que marcou também, né? Que bonitinho. Então, eu estive aí falando do vídeo que ela levantou minha carreira, o primeiro que marcou foi o de lá de Nova Aliança. Sim. O Tchuca que ela levantou, esse que eu fiquei com medo. E o que ficou com medo. Que foi esse do Facão, foi o que mais eu fiquei com medo aí. Então, assim, a gente tem vários vídeos e o mais importante, Cris, de tudo isso aí, é que eu me divirto muito. E eu tenho certeza que tem muita gente que me segue na rede social porque se diverte também. Sim, com certeza. Muita gente que está hospitalizada, que está às vezes ali esperando uma alta, uma coisa, pega um celularzinho, bota um fone e assiste esses vídeos. É entretenimento. É entretenimento. Então, eu sempre, Cris, é assim, Cris. Se fosse para mim trabalhar, fazendo vídeo com TV, sempre o entretenimento. E se você me perguntar, Zé, qual é o nicho dos teus vídeos? Afinal de contas, tu grava tudo. Mas, na verdade, qual é o mesmo o vídeo principal? O principal. O meu vídeo principal vai sempre ser aqueles vídeos de ação social. Esse vai sempre ser o meu nicho. Só vou gravar um vídeo para ajudar alguém em alguma coisa. Pronto. Então, o meu lema é esse, ajudar. Então, se... É, aí teve um agora também que marcou agora, né? Que, inclusive, a gente vai até comemorar no Dia dos Amigos lá, que é o do Milhão. Esse foi o de Vavazinho lá na Somente das Lais, que estourou um milhão de visualizadores. Na festa do milho? É. É. Que, inclusive, a gente vai até comemorar no Dia dos Amigos lá, que é o do Milhão, que é o do Milhão, que é o do Milhão. Esse aqui, Cris, veio para coroar com chave de ouro, viu? Esse veio, bombou um vídeo que a gente gravou aí, tem mais de 60 dias, é pouca coisa aí. Um milhão de visualização. Nossa, estouro, né? Estouro. Eu estava com o meu primo, Jesse, e a gente passou assim, viu o Vavazinho dançando. Uma loirinha? Uma loirinha bonitinha. Eu falei, oxe, ali já foi. Aí, Jesse, tu tem um oi de águia, né? Eu falei, porque é bem escuta. E pá, na rede. Só que eu peguei esse vídeo e edito, né? Não era essa música que estava passando e tal. Então, eu botei uma música que combina com o velho, falando de um velho, o Codó, o Rei do Boró-Grodó, as novinhas não aguentam. Então, eu faço essa montagem. Aí, fez todo um enredo. Aí, eu fiz toda essa montagem. Falei, sabe quem é que vai explodir isso? Mandei para o maior fofoqueiro do Brasil. Meu Deus. João Henrique Lili. Olha, João. Eu chamei ele de fofoqueiro. Ele gosta de resenha, viu? Está ouvindo, João? Aí, mandei para o João. O homem já foi. Explodiu lá na TV Monte Alegre, lá. Com um milhão de visualização. Então, é isso, Cris. O nosso bate-papo é esse. Muita coisa boa. E muita coisa boa vai acontecer ainda. Porque a gente vai só fechar agora falando do último projeto que eu tenho, né? Sim. Qual é o maior projeto do momento? Cris, a gente não para de estudar, que eu não te falei. Os vídeos é uma escadinha que a gente vai subindo, de conhecimento, de viagens. A gente vai viajando, vai conhecendo, vai aprendendo, vai conhecendo novas pessoas, novas expectativas. E o sonho continua. O sonho continua e agora eu tenho um sonho desafiador. Sim. Eu já estou no mesmo caminho. Me conta. Chegar no SBT. Epa! Não é fácil, não. Não é fácil, não, porque eu tenho reunido material, eu tenho estudado, tenho feito contato com pessoas lá de dentro, que estão sempre lá. Sim. Mas eu tenho buscado também apoio, mas nós já estamos no meio do caminho. Eu creio, eu creio que o ano que vem eu não faço algum trabalho lá. Eu acho que ainda não faço por agora, mas ao menos apresentar o que eu tenho, eu apresento. Chegar para ele lá, levar o material. Chegar na mesa do diretor lá e você estar com ele e mostrar um bocado de coisa boa que eu tenho para mostrar. Porque eu tenho um material. Eu já tenho bagagem para chegar lá e mostrar esse material. Entendeu? Então, estou com uns amigos, muita gente boa lá de São Paulo, que é o Chiquinho, é o Paulo. O Chiquinho tem uma casa lá no centro de São Paulo, que me apoia. Eu fico lá quando eu vou para São Paulo. E aí já tenho essa ponte, Rio e São Paulo. Então, como eu estou trabalhando agora para chegar em uma grande emissora, eu vou ter como chegar com o meu material e apresentar lá. E ter apoio dos meninos que estão sempre comigo lá. Minha família também, que me apoia bastante aí, estão sempre comigo. E eu não desisto não, Cris. Eu vou chegar lá. Então, tem muita... Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tem muita lenha para queimar aí, minha filha. Mas nós vamos chegar lá, porque agora a meta é lá. Estamos já inseridos lá em São Paulo. Inclusive, agradeço a Maguila que me levou em São Paulo. Eu digo isso porque ele me levou a primeira vez para a Maguila. Quando eu falei ao vivo que eu ia gravar a festa dele, ele falou, venha que eu pago a sua passagem. Eu me cliquei, foi Maguimar. Então, assim, com o apoio que a gente tem de amigos e tudo, eu vou acabar chegando lá. Porque minha meta é chegar lá. Eu estou estudando para isso e vou chegar lá. Claro, com certeza. Quando a gente lembra do galo de raça, do Alckmin, a gente não tem dúvida nenhuma. Que mais esse sonho será realizado. E, assim, de coração, eu torço para que não seja um sonho de, vixe, não deu certo, não gostei, não quero mais, não. Que esse seja também um que vai ser bom para você e que vai dar tudo certo. Zé, nosso bate-papo bem interessante, muito divertido. Me diverti muito, ri bastante. Aqui chega, me deu tosse com o ar ligado. Ainda bem que tem a agunha para poder hidratar. Mas que bom que você veio. Então, eu vou te pedir para fazer tuas considerações finais para a gente encerrar o nosso bate-papo. É, Cris, eu agradeço a Eguimar pelo espaço. Uma pessoa que... Eu sou um admirador do trabalho da Eguimar. Eu falo isso porque ele sabe que eu sigo ele. Não é da agora. Eu venho... Eu vim sempre na rádio onde ele trabalhava e sempre assisto. E sempre onde eu estava lá, eu era um seguidor do projeto, do trabalho dele. Ele torço que cada vez mais ele cresça e se depender de mim, eu estou aqui, do que ele precisar. Ele pode contar comigo. Você também, que eu conheci há pouco tempo, né? A vista, assim, nós da comunicação já vem há um longo tempo, um longo período. Mas você, na comunicação, eu conheci, você já vinha de comunicação. Mas eu conheci há pouco tempo também, né? Consegui há pouco tempo. Mas uma pessoa também que tem feito uma diferença, um diferencial. Se eu trabalho, eu tenho um acompanhado, eu assisto, eu sigo. Eu sigo a rede de todo mundo, Cris. Eu sigo a rede de todo mundo e quero saber de tudo o que está acontecendo. Então você também é uma série emocional. Obrigada, obrigada. Que mede esforço, que vai, que faz, que está ali. E isso vai te trazer, não. Isso já te traz um bom resultado. Tenho certeza que você sabe disso. Verdade. Então a gente que está fazendo, Cris, uma coisa que a gente faz, assim, por vontade, por gostar. E a gente sabe, tem a noção de onde a gente quer chegar, é muito gratificante. Então eu só tenho a agradecer a todo mundo que está comigo. Até aqueles que estão aí assistindo, meu pessoal lá de São Paulo, minha família, que estão junto comigo. Depois dos vídeos que eu falei para você, foi que fortaleceu mais ainda esse laço. Eu com a minha família, eu conheci muita gente, primo e tudo. Então eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Eu não sei como pagar vocês. Eu não sei. Porque hoje eu trabalho para vocês. E o maior prazer é quando eu gravo um vídeo e mando para vocês. Ele já me liga, me manda um vídeo aí. Ai, que legal. E eu mando. Então, assim, eu me sinto feliz em fazer o vídeo e ele se sente feliz em assistir o vídeo. Isso. Então está tudo certo. Eu só digo para você, tem hora que bate um desame, eu vou parar. Nossa. Tem hora que chega, Cris, é esse limite, sabe? É, como tudo na vida da gente, tem um momento que a gente, né? Tem hora que bate o limite, eu vou parar, não dá. Mas tem hora que eu tenho uma coisa que diz assim, rapaz, tu vai parar. Não acredito. Então, assim, eu acho que eu sigo o meu caminho, não me apego e não me aprendo a nada, Cris. Sou fã de mim mesmo, eu me admiro bastante também, sei o que eu tenho força, sei o que eu vou conseguir. E digo para você também, você vai conseguir, porque é só você querer. É verdade. É só você querer, buscar, não tem nada fácil, Cris. Quando for fácil, não vale. Tudo difícil mesmo, é tudo complicado. Às vezes eu mudo de ramo, quando eu mudo de outro, chega em um tão complicado. Dizem, mas eu pensei que era fácil. Fácil. É tudo difícil, meu amigo, não tem nada fácil, não. Tem nada fácil para ninguém, o fácil não presta. Não há vitória sem batalha, Cris. Temos de batalhar, temos de lutar, temos de passar por momentos difíceis, por crítica, por perseguição, um monte de coisa. Mas eu sigo firme, sigo de cabeça erguida. Eu vou dizer alguma coisa para vocês que estão assistindo, para eu fechar, que já deu nosso horário. Eu estou aqui para o que vocês quiserem. Estou preparado para o que vocês quiserem. E eu quero continuar trabalhando para vocês. Eu me sinto feliz em trabalhar para vocês. Então, estou aqui, não vou parar, vou continuar pronto para trabalhar para vocês. Então, se vocês me escolher um dia para ser um vereador, eu vou. Se vocês me escolher um dia para ser um prefeito, eu vou. O que vocês me escolheram? Se vocês não me escolher para ser nada, só isso mesmo, eu continuo. Só o Zé do computador. Só o Zé do computador. Para mim está tudo certo, a conta está paga, está tudo maravilhoso. Embora, Cris, a gente luta para melhorar. Sim, claro. Tem coisa que a gente vai melhorar, tem coisa que precisa de investimento, tem coisa que a gente precisa se dedicar mais. Enfim, tem muita coisa que a gente precisa melhorar, mas a gente busca. Eu estou tentando buscar ser melhor um pouquinho a cada dia. Não ser melhor do que ninguém, Cris, mas melhorar o melhor. Melhor do que você mesmo, né? É isso, melhor. Com certeza. Na maneira de falar, na maneira de ouvir, na maneira de obedecer. A gente erra. A gente pede desculpa para as pessoas. Porque tem hora que a gente erra. A gente é humano. Claro. Faz uma coisa, sem nem pensar, a gente machuca alguém. Verdade. Sem nem pensar, a gente fala uma coisa que tem um seguidor que não gosta. Mas aquele parou, mas tem quatro, cinco que continuam. Sim, verdade. Tem outros que chegam novos. Então, enfim, a luta não para e a gente não pode basear nossa vida pela de ninguém, Cris. Então, eu sou esse mesmo. Quem gostar de mim vai gostar sim. Eu não tenho como mudar. Como eu falei para vocês, eu preciso melhorar mais um pouquinho. Mas mudar eu não vou. Meu jeito é esse. Quem me conhece sabe disso, né, Cris? Ou com peruca, ou sem peruca. Pronto, eu já ia falar da peruca. Eu estava deixando para o momento final. Estava deixando para o momento final. Zé, eu tive a honra de te conhecer também. Recentemente, o ano passado, no campeonato municipal, que a gente dividiu a cabine fazendo o nosso trabalho. Depois, nós viajamos juntos para São Paulo, para a festa dos baianos, que foi a maior resenha, a maior diversão da minha vida. Uma farofa, gente, numa sacolinha plástica, coisa que ninguém nunca ouviu falar. Normalmente, as pessoas comuns levam suas farofas numa vasilha. Ele levou uma sacolinha plástica e no meio dessa farofa, dessa vasilha dele, né, tinha tanta coisa. Desde o prestobarba até meia, sabonete. Gente, foi uma coisa muito legal. E dividiu essa farofa com todo mundo. Todo restaurante que a gente parava para almoçar, ele pegava a comida do restaurante, mas botava a farofa em cima da mesa e todo mundo comia. E foi, assim, muito divertido. Depois, eu te convidei. Eu te convidei para fazer um momento lá na minha turma, né, com os meus alunos. E, ao te verem de peruca, eles te colocaram o nome de Vandinha. Eu disse, vou chamar Vandinha para se aparecer aqui agora. Bora ver o vídeo aí de São Paulo, da viagem. E salvou a nossa viagem aquela farofa. Foi, 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 foi. Com certeza. Eu lembro que a gente estava lá depois de Minas, não tinha mais lugar aberto nenhum para a gente comprar nada. E aí, aquela farofa que eu não queria levar. A Marlene falou aqui, ó, para não levar volume. Aquela farofa que eu não queria levar. Salvou. Ou, quando eu abri, aquela farofa que estava um cheirinho de óleo e ficou tão gostoso no carro. Foi quem salvou a gente. E outra, viu, vou aconselhar uma coisa. Foi a minha mãe que mandou levar aquela farofa. Ela que falou, mas Marlene aí. E, ó, Cris, não sai sem uma farofa, não. Já me salvou duas vezes. Indo para São Paulo e indo para Brasília. Duas vezes a farofa me salvou. Vamos ver a sacola de farofa, então, para a gente encerrar. Uma farofinha aqui, de Zé Milton. Tá vendo aí, irmão? Cariçal. Ó, uma farofinha. Olha aqui, olha aqui. Olha, carne de galinha. Bom demais, ó. Peraí. Comendo farofa caminho de São Paulo. Uma farofinha aqui, de Zé Milton. Eu também, irmão. Parei só. A farofinha. Olha, carne de galinha. Bom demais, ó. Que bom. Para a gente encerrar, Cris, falando de farofa ainda, eu levei uma para Brasília, né? Só que eu não comi, ficou cinco dias lá ainda vazia. Eu esqueci da farofa. E aí o pessoal do homem falou, nós vamos sair de lá direto do evento e nós vamos embora. Nós não vamos passar no restaurante, não. E aí, minha irmã, deu duas horas da tarde. E nós esperamos outro povo que vinha e nada do povo vinha. E o povo tudo com fome dentro desse ônibus. Esperando outro povo vinha. Eu falei, rapaz, tem uma farofa aqui. Cinco dias. O povo falou, estraia aí. Não ficou nada aqui. Então, leva a farofa. Mas estava na sacolinha também ou estava numa vasilha? Estava numa vasilha plástica. Porque não colocaram tempero, né? Quando coloca só a farinha e a carne, diz que não estraga fácil. A nossa estava na sacolinha, como vocês viram, né? A dança do caçote. A dancinha para finalizar? É. Então, Zé, a gente vai fazer assim. Eu vou fazer minhas considerações finais e a gente encerra com a tua dancinha. Pode ser? É. A dança do caçote ou qualquer outra que você tenha, que eu acredito que você tenha várias, né? Então, pessoal, a gente agradece pela tua companhia. Muito obrigada por vocês terem estado presentes, por terem compartilhado, terem mandado os comentários de vocês. Tenho certeza que vocês gostaram muito desse bate-papo, que é uma pessoa ímpar no nosso município, né? Muito irreverente. Foi um prazer estar com o Zé nesta noite. Gratidão, Zé, por tua alegria. Que você continue inspirando muitas pessoas. Porque eu tenho certeza que muita gente se inspira naquele menino do galo de raça, que eu não vou esquecer isso nunca, do Walkman, da luta, né? Da busca por seus sonhos. Ele faliu três empresas, gente, faliu. Mas ele fez muitas coisas antes disso, né? Ele continuou tentando, ele continuou buscando os sonhos deles. E a gente torce para que, de fato, você chegue onde você quer agora, que é o SBT. A gente quer acompanhar isso, né, Aguimar? Então, gente, muito obrigada. Até a semana que vem. Agora com vocês, Zé, do Computador, Zé Milton, Vandinha e a dança do caçote. É do caçote hoje, hein? É, eu vou finalizar essa dança do caçote. Foi da Evam que lançou ela. Vou botar meu Ray-Ban, porque hoje eu estou mais bonito de Ray-Ban. Eu quis mudar, assim, sabe? Para ficar meio diferente. Claro, artista. Eu estou em uma missura diferente e eu vou chegar mais diferente hoje. Então, veja só. A dança do caçote foi da Evam que lançou no Angico. E eu levei ele para o meu programa. Ele lançou a dança lá e disse, Zé, pode dançar. Se quiser, aí joguei uma dança do caçote e fez o sucesso. Lá em São Paulo, em todo lugar que a gente chega, tem que dançar a dancinha do caçote, que é facinha. É um passinho para frente, um passinho para trás. Um passinho para frente, um passinho para trás. Na vida é assim, Cris. É um passinho para frente e um passinho para trás. Às vezes dois para trás, mas... Até na hora de você levar a topada, né? Na hora que você levar a topada, aí você vai para frente, de verdade. Então, quando esse momento não chega... E falando ainda da questão do SBT, eu não sei porque é que eu escolhi a emissora SBT. Eu tenho tantas outras, mas eu me identifico muito bem com o Ratinho, com aquelas presepadas que eu não sei quem, que eu não sei quem. É essa. Vamos seguir, nós não sabemos onde vai dar isso. Mas parar, a gente não para não. Tentar, vamos tentar sempre. Então, corra atrás do seu sonho, dos seus objetivos. Eu vou ficando por aqui, mas fique com essa mensagem. Não importa aonde você nasceu, de que meio você foi criado. Eu sou indígena, minha família é indígena. Minha família é indígena. Ninguém sabe o que... Em família você nasceu, às vezes, e tal, mas sua formação... Mas corra atrás do seu sonho. Você vai conseguir. Eu tenho certeza que você vai conseguir seu sonho. Não fique, ah, porque eu vim de família assim, família humilde. Que nada, pai. Quem manda nem você é você. Entendeu? É só você ter força de vontade que você vai conseguir. Acabou, né? Então... E aí, Cris? Finaliza? Sim, deixa eu ler rapidinho aqui. Fernando Pacheco, no Facebook, disse. Agora eu vou dar assessoria contábil para Zé. Ele será revolucionário. E João Batista Serqueira diz. Zé Newton, muito bom. Farofa. Só que não mata a fome, viu? Ele diz que serve só para tapear. E Juscelia Sena Rios também está assistindo conosco. Obrigada, Ju, pela tua audiência. Beijo. É, Ju, uma pessoa maravilhosa, Ju. E eu vou dançar com peruca ou sem peruca? Com peruca, do jeito que está aqui. Vandinha. Vandinha foi um menino aí do colégio. Foi, foi na minha turma. Eu falei assim, como é meu nome mesmo? Vandinha! E eu estou na rua hoje, passo na rua e eles me gritam. Vandinha! Eu falei agora que deu. Pegou mesmo. Com certeza. Então, Guimar, está preparando a música ali, o combustível do vaqueiro? Isso. Então, bora lá, né? Combustível do vaqueiro para a gente poder. Bora lá. Descer a boiada, que isso é tudo melhorado. A cara das vaquejadas. É o vaquejador melhorado. Juro! Cavalo selado com o Luvis, para balançar com o Raul, minha vez. É agora, bora a batisteira, me entregue esse rabo. Na marca do cal, quero ver o boi deitado. Cavalo selado com o Luvis, para balançar com o Raul, minha vez. É agora, bora a batisteira, me entregue esse rabo. Na marca do cal, quero ver. O combustível é do vaqueiro, é um litro de treco. Tem que beber no gargalo, quer pro boidão ficar em pé. O combustível do vaqueiro, é um litro de treco. Tem que beber no gargalo, quer pro boidão ficar em pé. Onde tem bolão, entra no meio, vaqueja, dança no meio. Dançando com as vaqueirinhas, no meio do desmantelo. Onde tem bolão, entra no meio, vaqueja, dança no meio. Dançando com as vaqueirinhas, no meio do desmantelo. O combustível do vaqueiro, é um litro de treco. Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé Alô, currado Manda, boi Que eu tô pronto, preparado e querendo descer a banhada Isso é tudo, meu Deus Valeu, boi